Olá, boa noite. Direto do plenário da Câmara de Vereadores, a sessão ordinária e deliberativa para esta quarta-feira. Na pauta da ordem do dia, duas matérias. Em primeira discussão, um projeto de lei e a redação final ao projeto de resolução que aprova a prestação de contas do município de Pato Branco. Abre a sessão e preside o vereador Almir Tascar. Boa noite a todos. Havendo o quórum legal, sub a bênção e a proteção de Deus, na defesa da liberdade, da igualdade e da justiça, declaro aberta a presente sessão. Convidamos o vereador Biruba para a leitura de um trecho bíblico. No ano da morte do rei Osias, eu vi o senhor sentado num trono muito elevado. As farjas de seu manto enchiam o templo. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha seis asas, com um par velavam a face, com outro cobriam os pés, e com o terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e diziam, Santo, Santo, ó Senhor Deus do Universo, e a terra inteira proclama a sua golaia. Palavras do senhor. Senhor secretário, leitura da ata da última sessão. Ata 67, aos cinco dias do mês de agosto de 2013, com início das oito horas, realizou-se mais uma sessão ordinária do Poder Legislativo do Instituto Pato Branco, contando com a presença e participação de todos os vereadores. A leitura do trecho bíblico foi feita do vereador Vilmar Macari, e após a leitura da ata, foi feito muito silêncio pelo falecimento de Edson, Roberto Guarão e Arcelia Alves. Em seguida, o primeiro secretário fez a leitura da ata 66, a qual foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Prosseguindo, foi feita a leitura das correspondências, e na seguida foram lidos e deferidos os requerimentos dos vereadores. Todas as proposições foram aprovadas por unanimidade. Com exceção do requerimento do juízo feitosa, o vereador requer-se de oficiado do Instituto Municipal que apresente a casa de leis e explicações do que está sendo feito para reduzir as filas durante a madrugada, no agendamento de consultas, uma vez que o requerimento descrito acima foi retirado de pauta a pedido do proponente atendendo a solicitação do vereador Calumir Zanco. Prosseguindo, foram lidos e baixados as comissões primeiramente para análise e emissão dos pareceres os seguintes projetos. 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 82, 183, 184, 185, 186, 187. Neste momento, o presidente da Câmara, o vereador Valmir Tasca, concedeu a palavra aos vereadores Calumir Zanco e Gilson Feitosa, que estavam inscritos no grande expediente. Dando continuidade, foi deixado o espaço destinado às lideranças partidárias, fizeram uso a palavra aos vereadores Rafael Cantu, Claudio Mirizanco, Gilson Feitosa, Laurindo César, Enio Guaro, Vilmar Macari e, após esse espaço, destinado às lideranças partidárias, passou à precessão da hora do dia. Foi aprovado em segunda discussão e votação. Votação nominal com nove votos a favor e dois votos contra. Projeto de redução 4, 2003. Votaram contra os vereadores Gilson Feitosa e Rafael Cantu. Aprovado em segunda discussão e votação. Votação nominal com nove votos a favor e duas votos contra. Projeto de redução 6, 2003. Votaram contra os vereadores Gilson Feitosa e o vereador Rafael Cantu. Encerrando a hora do dia, fizeram uso da palavra os vereadores Laurindo César, nas explicações pessoais, para o vereador Rafael Cantu. E assim, o vereador-presidente Almir Tasca encerrou a sessão. Em discussão à ata. Não havendo interessados, passamos à votação. Os favorais permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a ata com ausência dos vereadores Leonira Viganó, Tesser, vereador Ito Oliveira e Rafael Cantu. Senhor secretário, leitura das correspondências recebidas. É o ofício 2, 2013, de 5 de agosto, enviado pelo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Valorização de Profissionais de Educação, o Fundeb. Assinado pela presidente do Conselho do Fundeb, Rosane Teresinha Fontana Zucco, encaminhando cópia das seguintes atas, a 01-2013, a 02-2013, também a 03-04-2013. O ofício 161, enviado pelos vigilantes da gestão pública, informando-lhes respeito flagrante à lei de transparência, não fornecimento de cópias completas dos originais numerados e rubricados em ordem de elaboração, solicitado através do ofício 79 até o ofício 118. O ofício 08, datado de 5 de agosto de 2013, assinado por representantes do Sindicato dos Servidores Políticos Municipais do Pato Branco, Néstor Romano Alves Ferreira, solicitando que os vereadores cobre o Executivo Municipal, envia das avaliações para os servidores de todos os setores. Também o ofício 09-2013, assinado pelo presidente do Sindicato dos Servidores Políticos Municipais do Pato Branco, Néstor Ferreira, solicitando que os vereadores cobre o Executivo Municipal, com relação ao avanço de nível, questionando quando será feita a comissão que irá avaliar o tempo de avalidade e reconhecimento do curso. Também o ofício 10, assinado pelo presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, o senhor Néstor Ferreira, solicitando que seja agendada uma data para reunião na sede do Sindicato para tratar do assunto sobre avaliação dos servidores e avanço de nível. As correspondências encontram-se à disposição dos vereadores da Secretaria da Casa. Passamos à leitura dos requerimentos e proposições dos senhores vereadores. O vereador Gostinho Polazo, reiterando o pedido anterior, requer o Executivo que seja providenciado a instalação de redutores de velocidade e a construção de calçada para pedestres na rua Prefeito Tomazone, na descida dos prédios das torres gêmeas do Marro Laçada. A solicitação representa os moradores da referida rua que reclamam da alta velocidade dos veículos que trafegam sem respeito ao limite estabelecido e alertam que a rua virou uma pista de corridas, oferecendo riscos às pessoas e às residências e lembram que o problema se agrava devido ao grande número de crianças que ali transitam para acessos às escolas e colégios. O vereador informa que esteve no local diversas vezes e constatou que a solicitação dos vereadores exige uma atenção especial e urgente. Do vereador Claudio Mizanco, ele requer a Prefeitura para que seja rescindido o contrato de comodato entre o município de Pato Branco e o senhor Milton César Bege, do Bem Imóvel, Lota 01, na quadra 12, sítio da rua Armando 7, localizado no distrito São Roque de Chupim, contendo a área de 1.077 metros quadrados, constante da matrícula 41.311, do Registro Geral de Imóveis da comarca de Pato Branco. Solicitamos ainda que seja realizada a limpeza e preparação do local para estudo doação para outra empresa. Destaque, senhor presidente. Será destacado. Do vereador Claudio Mizanco, ele requer à Prefeitura a realização de pintura na faixa para a moto na via de Itupi, de fronte ao Ponto Sul Moto Taxi, próxima à rotatória da entrada da rua Princesa Isabel. Justificamos esse pedido como reivindicação dos mototaxistas que ali trabalham e não possuem espaço próprio para estacionar as motos. Ainda, do vereador Claudio Mizanco, ele requer à Prefeitura estudo de viabilidade e mudança com urgência no estacionamento da rua Jauri de Souza, bairro Grazul, para somente um lado da via. Tomou conhecimento deste requerente, que naquele local é grande o fluxo de veículos, pois é a via de acesso para a igreja, bairro, ginásio, poliesportivo e a via do transporte coletivo e com estacionamento dos dois lados dificulta o fluxo normal dos veículos. Do vereador Enio Ruaro e do vereador Claudio Mizanco, requerem esse edificiado executivo, seja feita a limpeza do Parque Ambiental Cecília Cardoso e a análise da água do lago, pois os peixes estão morrendo. Justificamos esse pedido, pois o parque ocupa uma área verde de 24 mil metros quadrados, sendo mais uma opção de lazer, saúde e preservação do meio ambiente, além de paisagismo e internagem pluvial. Dois vereadores Claudio Mizanco, Agostinho Polazzo e Enio Ruaro, eles são membros da Comissão de Políticas Públicas e requerem ser oficiado a JVG Empreendimentos Imobiliários, convidando-os para a reunião a ser realizada na Câmara Municipal do Pato Branco, dia 12 de agosto, às 16h. Justificamos esse pedido, conforme o ofício recebido para essa comissão, para que seja realizada a reunião com os loteadores interessados para debater as alterações apresentadas pelo projeto de lei complementar de 05 de 2013, para a posteriori emissão de parecer. Destaque. Os vereadores Claudio Mizanco, Enio Ruaro e Agostinho Polazzo, requerem ser oficiado o COPLAN, convidando-os para a reunião a ser realizada na Câmara, no dia 12 de agosto, às 16h, justificando esse pedido, conforme o ofício recebido por essa comissão, para que seja realizada a reunião com os loteadores interessados para debater as alterações apresentadas pelo projeto de lei nº 5 de 2013. Destaque, presidente. O vereador Enio Ruaro, ele requer que o Executivo providencie a colocação de semáforos na rua Silvidal e esquina da rua Emoré, justifica-se essa solicitação, tendo em vista que é uma esquina onde tem fluxo muito grande de carros, vans, ônibus, e que acaba dificultando a travessia dos alunos e pedestres por esse local, pois muitos motoristas respeitam a sinalização e nem o limite da velocidade, podendo ocasionar algo mais grave. Entende-se que a colocação de semáforos nesse cruzamento é uma medida de prevenção que se faz necessária para evitar acidentes e melhorar o fluxo nesse local. Do vereador Gilson Feitosa, ele requer que o certificado Executivo Municipal solicitando a vigilância sanitária que apresente a Casa de Leis para ser técnico no local que é armazenada alimentação escolar aqui na rua Gaianazes, em Pato Branco, bem como se é recomendável o transporte de alimentos e produtos de limpeza aglomerados no mesmo automóvel, furgão com refrigeração. Do vereador Gilson Feitosa, ele requer ao Executivo Municipal que apresente às Casas de Leis quais as providências que estão sendo tomadas para regularizar a situação do Teatro Municipal Noura Rigon e da Biblioteca Municipal de Pato Branco no que diz respeito à última mistura realizada pelo Corpo de Bombeiros de Pato Branco neste ano, conforme relatório anexo. Destaque, senhor presidente. Será destacado. O vereador Laurindo César, ele requer ao Executivo que efetue a colocação do redutor de velocidade na rua Gonçalves Dias em frente à residência nº 860, no bairro São Cristóvão e Pato Branco atendendo a solicitação dos moradores. Do vereador Rafael Cantu, requerimento, ele requer que seja oficial do Executivo que invista a Casa de Leis cópia da requisição de compra com despesa do digital de concorrência nº 17, barra 2013, implantação do registro de preços para a futura eventual aquisição de materiais elétricos e equipamentos preço máximo 6 milhões, R$ 181 mil, R$ 181 mil, R$ 509,66 tendo como data do certame dia 26 de 8 de 2013. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Eu solicito destaque ao requerimento do vereador Laurindo César. Será destacado. É moção de aplauso. O vereador enfracinado José Agilcio Feitosa da Silva no uso de suas distribuições legais regimentais requer que seja concedida moção de aplauso ao atleta da seleção brasileira adulta de Taekwondo, João Miguel Neto, por representar o Brasil e especialmente Pato Branco no Campeonato Mundial de Taekwondo, que aconteceu entre os dias 15 e 21 de julho de 2013 na cidade de Puebla, no México. Nós temos algumas solicitações de destaque? Presidente, é questão de ordem, chegaram dois outros requerimentos aqui no final da nossa ordem. Pois não, pode proceder à leitura. É da autoria dos vereadores Leonida Tesser, Gilson Feitosa e Laurindo César. Requece que seja oficiado junto de Patran, aqui em Pato Branco, solicitando o parceiro técnico do órgão de gestor de transporte cultivo aparecer ao projeto de lei nº 80, 2013, que altera e acrescenta o dispositivo à Lei nº 3271, de novembro de 2009, que dispõe sobre os pontos de embarque do transporte cultivo urbano do estado de Pato Branco. Seguindo orientações do Departamento Jurídico dessa Casa de Leis, solicita-se a manifestação técnica do referido órgão, a teor do que prescreve os artigos 5º, 6º e 7º da Lei Geral do Transporte, especialmente quanto ao impacto financeiro nas alterações pretendidas e se haverá reflexo na planilha de cálculo da tarifa no transporte coletivo urbano. Dos vereadores Gilson Feitosa, Leonida Tesser e Laurindo César, eles são componentes da Comissão de Justiça e Redação, que analisa o projeto de lei nº 148, 2013, que altera a nomenclatura da Secretaria de Ação Social e Cidadania, instituída pela Lei nº 37.62, de 26 de dezembro de 2011, que requer que seja oficiado o Executivo Municipal, que apresente a essa Casa de Leis informações e esclarecimentos quanto à estrutura organizacional básica da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania, em que não consta o setor de desfile de eventos e de datas comemorativas. Justifique-se o pedido para conhecimento da real intenção legislativa, excluir o setor de desfile de eventos e de datas comemorativas, fato que deveria também excluir a previsão do chefe do setor de desfile de eventos e de datas comemorativas do anexo 2, ou se trata apenas de um equívoco. Presidente, em tempo eu gostaria de destacar o requerimento do Biruba, Sr. Blocoplan. Pois não, será destacado. Nós temos então a solicitação de alguns destaques, iniciando então pelo vereador Biruba, no requerimento do próprio vereador. Boa noite, Sr. Presidente, vereadora, demais colegas. O Sr. Jango, que hoje está aqui conosco. Obrigado pela presença, Hélio Ponzoni, Secretária de Saúde, os colaboradores da Saúde de Pato Branco, Tio Tuca, também lá do Vila Esperança, conosco. Sr. Presidente, eu queria fazer... A gente tem que voltar à história, né, recordar, que recordar é importante. No ano de 2009, eu recebi aqui nesta casa uma senhora chamada Angelina de Carli, moradora do bairro São Roque do Chupim, distrito Nova Espeiro, com uma reclamação. Segundo ela, o município teria repassado por um senhor um local, um terreno, que ali estaria sido construído uma espécie de barracão. Ela trouxe até esta casa algumas dúvidas, porque já na construção do barracão já deu problema para a residência dela. Questão da água da chuva, questão da tubulação, trouxe vários problemas para esta moradora lá no São Roque do Chupim. E naquela época, vereador Gilson, a gente falava que parece que ninguém ouvia a gente. Os ofícios também vinham e não vinham. Era uma dificuldade, mas nós atendemos a dona Angelina de Carli e em setembro de 2009, nós oficiamos o município, pedindo ao município informações, ao departamento competente, dos documentos referentes a essa sessão de uso do lote 1, quadra 12, lá no São Roque do Chupim. Nos enviaram aqui um contrato de comodato de bem móvel. Na oportunidade, nós questionamos como é que o município iria passar para um cidadão que estava lá com uma empresa de reciclável, um terreno sem passar por esta casa, e que estava ocasionando problemas com todos os moradores no seu envolto no São Roque do Chupim. Então, o contrato que veio era um contrato para 15 anos, onde o cidadão poderia utilizar da maneira que achasse melhor, mas no contrato estava constando que deveria ser para uma empresa de reciclados, e foi o que ele fez, mas acabou trazendo problemas. Nós orientamos a moradora que fizesse um abaixo-assinado, que ela nos trouxe até a casa, e preparamos toda uma documentação que foi enviada ao Ministério Público, também questionando esta doação feita pelo município. E questionamos novamente o município, e o que nos responderam foi de que o prefeito da oportunidade, da maneira a gestão dos bens municipais, a sua possibilidade de utilização, não por terceiros é atribuída a competência do prefeito, dizendo que ele poderia fazer o que quisesse com o que fosse público, poderia passar da maneira que quisesse, já que ele era o gestor, e ele que mandava na cidade. E nós continuamos questionando, enviamos ao Ministério Público, foi feita toda uma documentação da dona Angelina de Carmo, foi enviado ao Ministério Público, e não aconteceu nada. Porque a maneira que foi feita a transferência para esse cidadão, nós questionávamos na casa aqui, porque não foi legal, se vai se passar para uma empresa, é uma doação. Nós questionamos isso. E esta semana nós fomos novamente chamados por alguns moradores, fomos na tarde de hoje até o secretário de Indústria e Comércio, e estamos oficiando hoje, senhor presidente, exigindo o cancelamento desse comodato, a limpeza do terreno, e que se prepare aquele terreno para doação para uma outra empresa. Já que o cidadão que estava lá descumpriu o contrato que ele tinha com o município. O contrato tem algumas cláusulas, houve descumprimento da cláusula, então o atual prefeito, o atual secretário, tem poder de caneta para fazer esse cancelamento deste comodato e preparar o local para uma outra empresa, que não venha trazer problemas para os moradores à sua volta. Então, como liderança do governo, como vereador novamente nessa casa, nós estamos exigindo que o município tome esta postura. E que dê um retorno à população, moradores lá do bairro São Roque do Chupim. Esperamos que, ainda esta semana, esta medida seja tomada em nome da casa, senhor presidente. Seja isso, obrigado. Temos a solicitação de destaque pelo vereador Guilherme em dois requerimentos do vereador Biruba. Era a comissão, né, de justiça e redação, eu queria a autorização para assinar juntos os requerimentos. Na sequência, então, temos o vereador Biruba, se concede a autorização ao vereador Guilherme para assinar. Sim. Temos a solicitação de destaque do vereador Biruba no requerimento do vereador Júlio Feitosa. Só a leitura do requerimento, presidente, para a gente recordar. É aquele que trata da questão do teatro. Do teatro. Senhor presidente, nós temos uma situação, veja bem, o Corpo de Bombeiro foi até o teatro, interditou o teatro do município de Pato Branco. Interditou por quê? Nós estamos com o Carpê que precisa trocar e algumas cadeiras que precisam fazer reforma. Então, veja bem, havia interditado o teatro até o final do ano. Nós temos uma programação extensa dentro do teatro, com formação de jovens das nossas escolas, com várias apresentações. Tivemos uma conversa com o comandante do batalhão, o município tomou a medida de já protocolar o que se pretende fazer para fazer o que é necessário na questão aí para atender a legislação, mas de maneira nenhuma pode-se parar o teatro. O teatro não está caindo, tem saídas de emergência, é uma questão aí apenas do Carpê, até de tudo, a questão do incêndio, a questão do pânico. Então, o município acabou já oficiando o Corpo de Bombeiro, apresentando já adequação e no final do ano o prefeito vai fazer uma revitalização, uma reforma total no teatro, que realmente não tem condições, mas não podemos fechar o único lugar que nós temos para fazer ensaios com a população, não podemos fazer isso, de maneira nenhuma, porque, pelo que a gente sabe, aquilo não coloca em risco as pessoas que frequentam lá. Temos uma situação do Carpê que precisa ser trocado e as cadeiras reformadas, mas não é motivo para interditar o teatro. Então, esta semana, numa medida do prefeito, manteve aberto, já acabou protocolando junto ao bombeiro, esta vontade do município, já com projetos de revitalização para adequar o teatro, mas não podemos permitir que o teatro cesse o seu funcionamento, porque boa parte da cidade, já temos pouco lazer, vamos ficar sem local para fazer isso. Seria isso, presidente. Temos também a solicitação de destaque do vereador Enio Ruaro, no requerimento do vereador Laurindo César. Apenas solicitar ao vereador Laurindo a possibilidade de assinar junto esse requerimento? Exato. Obrigado, vereador. Na sequência, a solicitação de destaque do vereador Gilson, no requerimento do vereador Biruba. O senhor gostaria de confirmar a data que está sendo pedida para agendar a reunião? Se é dia 12 mesmo? E horário? É dia 12 e 16 horas. Eu pediria, porque eu não vou estar nesse horário, e eu pretendo e gostaria de participar, porque trata-se do meu projeto, se fosse possível fazer após a sessão, à noite. O vereador proponente, que é o vereador Biruba. É que, na verdade, nós fizemos um contato com os loteadores que nos pediram nesta reunião, eles que colocaram este horário. O nobre colega, até pensamos na questão dos demais colegas antecedendo a sessão, porque já estarão aqui, né? Quem sabe a gente antecipar para as 17 horas, mais próximo da sessão, então? Então, não só pelo fato de a gente não poder participar, mas acredito que está sendo convidado também o pessoal da cooperativa, ou não? E se é, são trabalhadores... Não, essa é outra reunião. Essa primeira, somente com os loteadores. Essa com o pessoal da cooperativa, será marcada uma nova data. Pode ser marcada na sequência. Na sequência, na mesma semana. Não poderia ser depois da sessão, vereador? A outra, então. Ou na terça-feira? Com os loteadores? Pode ser, tranquilo. Terça-feira? Terça-feira, às 16 horas? Ok. Então, consideram-se aprovados os requerimentos e, desta forma, serão encaminhados. Nós queremos registrar a presença da secretária de Saúde, Antonieta Tioqueta, que logo mais vai fazer uso da nossa tribuna, convidada pelos vereadores. Também da Suzana Nadielli, doutor Anderson Nezelo, que está aqui, o Daniel, pessoal da Secretaria de Saúde. O Carninhos, que é morador do Bairro Planalto. O senhor João Bueno, pessoal que eu acompanha, vem falar também sobre o aniversário da usina, 50 anos da primeira usina do Chupim, logo mais também estará usando a tribuna. Enfim, a todos que é o senhor Tuca, a esposa do vereador Polazzo, demais assessores que se encontram na sessão ordinária de hoje. Nós temos projetos recebidos, senhor secretário, leitura dos mesmos. Nós temos o projeto 178 de autoria do Executivo e autoriza o Executivo a efetuar a liberação de cláusula de inalienabilidade do imóvel doado a Renan William Belan, através da Lei nº 3977, de 21 de dezembro de 2012, conforme prevê a Lei nº 1207, 13 de maio de 1993. E temos um projeto de Executivo Municipal em regime de urgência, que abre crédito especial para a Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, no valor de R$ 68.880,00. Os projetos baixem as assessorias e comissões competentes para análise e emissão dos pareceres. Passamos ao espaço do grande expediente. Temos escrito para hoje dois vereadores. Inicialmente, o vereador Guilherme Silvedio. Presidente, eu novamente vejo que a pauta está bastante carregada, no sentido de bastante pronunciamentos, e eu vou facultar o meu espaço apenas para o vereador Enio Roro. Então, V. Exª, vereador Enio, tem um espaço de 20 minutos para o uso do grande expediente. Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimentar nossos amigos que assistem hoje a essa sessão, cumprimentar o Daniel, presidente do bairro Planalto, cumprimentar o senhor João Bueno, cumprimentar também o Duca, que sempre nos prestigia nas nossas sessões, também a senhora Antonieta, secretária de Saúde de Pato Branco, cumprimentar a Suzane, Nadele, cumprimentar o Anderson Nezeiro, que nos prestigia nessa sessão também, demais amigos e nossos assessores. Essa noite é uma sessão especial, porque se antecipa aí o Dia dos Pais. E nós, costumeiramente, temos nós pronunciado aqui no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Dia da Mulher e no Dia da Mulher e tantos outros eventos do nosso município. E é um desafio, de todas as formas, quando a gente fala com o coração e fala de alguém que a gente gosta. E o Dia dos Pais é um dia tão importante quanto o Dia da Mulher, quanto o Dia das Mães. E eu quero fazer aqui, hoje, uma pequena reflexão do Dia dos Pais, da forma que aconteceu o Dia dos Pais. Por que ele vem acontecendo? Qual é o significado do Dia dos Pais? Sabemos muito do Dia das Mães, do significado. Mas pouca gente tem a coragem de vir falar sobre o Dia do Pai. E eu quero falar pouquinhas palavras, mas com o meu coração, como sempre eu fiz. O Dia dos Pais no Brasil é comemorado no segundo domingo de agosto. E isso se faz com que haja uma variação na mesma. caindo em dias diferentes. O que sabemos é que a história deste dia se assemelha ao Dia das Mães. E tudo o que se sabe é que a história da comemoração do Dia dos Pais é de William Jackson Smart, um ex-combatante da Guerra Civil. Segundo a história, este homem perdeu sua esposa, os seis filhos eram ainda pequenos e os criou sozinho. Sendo assim, sua filha sonora, Smart, resolveu homenageá-lo no ano de 1909. E uma razão da qual da admiração que sentia por este ter dedicado sua vida aos filhos e ter conseguido criá-los muito bem. A data escolhida do nascimento de William, que seria o dia 19 de junho. Nem precisávamos dizer que aos poucos a data passou a ser difundida e a outras famílias da cidade, onde os mesmos moravam. No estado de Washington, sendo espalhado por todo o país, até que o presidente Richard Nixon tornou-se a oficial. Mas é preciso salientar que o primeiro registro da homenagem a um pai surgiu na antiga Babilônia, há mais de 4 mil anos, onde um jovem modelou e esculpiu um cartão para seu pai, desejando sorte, saúde e muitos anos de vida. Essa data só chegou a ser comemorada no Brasil a partir de 1953. Várias entidades da imprensa se juntaram a fim de promover um concurso, onde menejaria três tipos de pais. O pai com o maior número de filhos, o pai mais jovem e o pai mais velho. Os vencedores foram um pai com 31 filhos. O pai de 16 anos e um pai de 98 anos. Esta é a história do dia do pai. Mas eu também quero apresentar aqui, num pequeno trecho, em poucas palavras, aquilo que a gente escolheu aqui para falar sobre o dia do pai. Existe um homem que se esmera no cumprimento do dever para dar bom exemplo. Que fique humilde quando poderia se exaltar. que chora à distância a fim de não ser observado. Que com o coração dilacerado se embrutece para impor como um juiz inflexível. Que na ausência usam-no como temor para evitar uma ação menos correta. Que quase sempre é chamado de desatualizado. Que apenas fisicamente passa o dia distante na labuta por um futuro melhor. Que ao fim da jornada evidamente regressa ao lar para levar muito carinho. E às vezes pouco receber. Que está sempre pronto para ofertar uma palavra orientadora ou relatar uma atitude bem-fazeja que possa ser imitada. que muitas vezes passa noites mal dormidas ao decifrar os segredos da vida. Quando extenuado ainda consegue energias para distribuir energias. o que é tão humano e sensível. Por isso normalmente sente a ausência do afeto que lhe é dado raramente e de forma pouco comunicativa. que vibra se emociona e se orgulha pelos feitos daqueles que tanto ama. Esse homem geralmente se agiganta e passa a ser o valor inexorável quando deixa de existir para sempre. nunca perca pois a oportunidade de devotar muito carinho e amizade naquele que é seu melhor amigo o seu pai. Com essas palavras eu quero dizer aqui que eu já não tenho mais o meu pai porque Deus o levou. Mas se estivesse aqui eu faria da mesma forma. Dizer para ele parabéns meu pai. Obrigado por tudo. E nessa noite eu quero desejar um feliz dia dos pais a todos os vereadores pais a toda a comunidade de Pato Branco e aqueles que nos assistem nessa noite e aqueles do nosso plenário. Muito obrigado. Obrigado vereador Enio pelo uso do grande expediente. Passamos ao espaço das lideranças partidárias. Cada vereador líder tem um espaço de cinco minutos. Senhor presidente vereador Gilson líder do PT na verdade eu só gostaria de comentar sobre o requerimento do vereador Biruba sobre a questão do lixão Alberto que estava posto lá em São Roca de Chupim na verdade nós fizemos o requerimento para a limpeza daquele terreno dia 15 de abril tiramos fotos anexamos anexamos ao nosso requerimento o pedido melhor dizendo a matrícula do imóvel que constatamos que é da prefeitura o mesmo abaixo-sinado da senhora Angelina aquilo que ela oficiou entregou para o Ministério Público anexamos todos os documentos que já foi no passado motivo de luta para regularizar aquela situação então na verdade acho que quase não cabia mais esse requerimento mas o vereador quis fazer porque pelo que eu soube nós vamos lá tirar foto de novo que já foi limpo está limpo o terreno inclusive parece que já tem até uma empresa interessada e não sei se já não foi feito um novo contrato inclusive no dia 13 de maio nós fizemos um outro requerimento solicitando justamente o que o vereador está querendo fazer hoje que é reincidir o contrato com aquela empresa por conta de que o terreno da prefeitura é para o destino de uma empresa reciclável e estava fazendo totalmente o contrário isto é estava utilizando um espaço um terreno público um imóvel público para deixar um lixão a céu aberto de qualquer forma nós iríamos já como eu disse tenho informações de moradores de lá que foi retirado todo o lixão nós vamos lá conferir e na verdade nós íamos e vamos agradecer o prefeito por ouvir e atender a luta que já iniciou anos mais de anos na verdade não é mas que com a nossa chegada e a nossa determinação lutamos exigimos por várias vezes tocamos nesse assunto sobre esse lixão e parece que está sendo solucionado o que nós queremos ainda que a resposta que nós tivemos do chefe do poder executivo é que através do secretário nos responderam que tinha dado o prazo de 15 dias para a limpeza isso foi no dia 11 de junho desse ano que veio essa resposta do poder executivo então a gente fica feliz porque outros iniciaram a luta a gente chegou nessa casa e tive contato e a informação do lixão a ser aberto procurei fazer o nosso trabalho inclusive usei a tribuna diante da aberração que estava sendo aquilo isto é um imóvel público sendo cedido para uma empresa para que pudesse desenvolver atividades de lixo reciclável estava fazendo totalmente o contrário utilizando aquilo para poluir o meio ambiente dificultar a vida dos moradores lá de São Roque de Chupim então espero e a gente entende que o contrato já foi reincidido por conta do descumprimento de cláusulas contratuais e mesmo o fato de já estar limpo a gente vai querer acompanhar qual será a nova empresa que será firmado ou não o novo contrato de comodato e qual na verdade vai ser o destino daquele terreno tem informações não oficiais inclusive comentado com o vereador Polazo quando nós estivemos lá dias atrás que tinha já uma empresa mais ou menos organizada para utilizar daquele espaço então nós vamos também querer acompanhar de perto essa situação pois é nossa função de vereador de acompanhar e cuidar e zelar da coisa pública não é e o terreno lá é público é o terreno do município e o destino dele deve ser bem direcionado e se é o caso para empresas que possam de fato produzir seja emprego mesmo venha produzir positivamente para o município e não negativamente como estava sendo a empresa que estava posto lá seria isso senhor presidente continua o espaço das lideranças partidárias senhor presidente vereador Rafael líder do PCdoB senhor presidente colegas vereadores assessores aqui presentes funcionários da casa secretário Antonieta funcionários da secretaria também professora Denise que acompanha seu pai João Bueno recebo meus cumprimentos nessa noite serei bastante breve aqui na utilização do espaço do PCdoB mas quero principalmente falar de algo que está acontecendo agora no sindicato com o Pato Branco que é a reunião dos estudantes secundaristas que estão agora se mobilizando para refundar a associação Pato Branco dos estudantes secundaristas a APES uma entidade histórica do nosso município que infelizmente já há alguns anos está sem uma direção está sem atividades a APES que muitas pessoas da sociedade Pato Branco fizeram parte que ajudaram nas grandes lutas que essa entidade teve no passado então agora a sociedade Pato Branco contará novamente com essa entidade de lutas essa entidade de representação estudantil secundarista que fará agora no dia 27 o seu congresso de refundação então é um motivo de grande orgulho para todos nós que nos envolvemos com a sociedade principalmente para todos os estudantes que voltarão a contar com essa entidade de representação e de lutas e outra questão também gostaria de trazer dessa questão que o vereador Gilson fala e que o vereador Biruba também trouxe que bom que finalmente algo foi feito parabenizo o vereador Gilson que nessa gestão trouxe esse problema atona novamente que exigiu mudanças e que felizmente com a cobrança feita aqui nesta casa a prefeitura de fato agiu em prol daquela sociedade da comunidade de São Roque de Chupim que estava realmente lá com a utilização de espaço público incorreta agredindo o meio ambiente e até mesmo apresentando riscos porque crianças iam brincar naquele montarel de vidro que tinham lá e várias outras situações que bom que está sendo resolvido esperamos que o quanto antes seja uma destinação útil para aquele espaço público também então seria isso de momento muito obrigado continua o espaço das lideranças partidárias senhor presidente vereador Biruba líder do PSD nós queríamos ressaltar o movimento que aconteceu na tarde de hoje na praça de Túlio Vargas da APAES movimento apaiano e desde 2009 as APAES vem gritando pelo país pedindo para que o governo volte atrás no plano nacional de educação nesta questão dessa imposição da inclusão radical nós não temos de maneira nenhuma no país as escolas preparadas para receber as nossas crianças que são especiais não temos professores adequados não temos escolas adequadas e as APAES foram criadas para isso além da educação a questão do amor que é feito lá dentro que é doado lá dentro o governo federal vem se calando para isso não vem ouvindo e hoje foi feito mais uma manifestação em todo o país até 2016 através do Fundeb que é repassado um recurso para as APAES vai ser cortado isso o governo federal está surdo não está ouvindo nós vamos criar um problema no país na questão educação com estas crianças especiais porque não estamos preparados as escolas não estão preparadas os alunos não estão preparados para essa inclusão radical da maneira que está sendo feita a sociedade vai sofrer com isso vai ter que ser repensado e por que não fazer isso agora enquanto está tramitando o plano nacional então mais uma vez a população está indo para as ruas e o governo federal está fazendo de conta que está ouvindo que até agora não atendeu nada do que a população pediu nem uma vírgula então nós ampliamos aqui nos colocamos com os apaianos nesta reivindicação esperamos que o governo volte atrás repense a situação porque nós vamos criar uma situação que não vai ter volta em relação às nossas crianças especiais e também em relação às apais que foram feitas ou criadas com o dinheiro da população seria isso senhor presidente continua o espaço das lideranças partidárias senhor presidente vereador Ito líder do PV senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora eu quero ser bem breve vou apenas cumprimentar o senhor João da Coppel conhecido de muitos anos a família acompanhando também pessoa que é muito muito querida da nossa sociedade daqui a pouco vai estar falando um pouquinho da história dos 50 anos da Coppel quero só cumprimentar em especial aqui a equipe da secretaria de saúde secretária Antonita Tioqueta Anderson a Suzana a Nadiele o Daniel escondidinho lá no canto a Jurema deixa eu ver aqui a Elane né a Elane e os colegas de trabalho com a gente tem um respeito e um carinho muito grande e a gente sabe da dedicação e a gente acompanhou aí os últimos dias aí muita pauleira aí muito diz que me diz que alguns falatórios mas eu quero exaltar o trabalho da secretaria toda de saúde aí do cumprimento dos deveres de vocês da dedicação do carinho com que vocês tratam a todos em Pato Branco e a gente sabe que muitas vezes as pauladas as pedradas elas são injustas mas quando nós assumimos esse fardo nós temos que ter a força e a inteligência e o discernimento também pra poder conduzir as situações e muita fé com certeza porque nós temos que contar muitas vezes com o auxílio do nosso pai aí pra poder superar algumas dificuldades aí e muitas vezes a falta de motivação a descrença no sistema as situações que envolvem a amorosidade a burocracia toda que envolve e muitas vezes a gente não consegue de imediato ter a solução do problema mas eu sei da dedicação de todos vocês então o nosso carinho o nosso cumprimento e dizer que nós exaltamos sempre o trabalho de toda a secretaria seria isso senhor presidente continua o espaço das lideranças partidárias não havendo mais interessados nós passamos então a participação de convidados nós temos para hoje dois convidados então iniciamos com o senhor João Bueno que é o presidente da associação dos aposentados e pensionistas da Copel foi convidado então pelo vereador Laurindo César para falar sobre a comemoração dos 50 anos da construção inauguração e funcionamento da usina chupim 1 convidamos então para que venha à frente o senhor João Bueno nosso espaço regimental aqui já é de seu conhecimento então são 15 minutos para o senhor falar sobre o assunto e temos mais 15 para que eventualmente os vereadores possam fazer alguma pergunta boa noite a todos e boa noite a câmara municipal e a apresentação do senhor nosso presidente é uma honra muito grande para mim poder vir aqui falar sobre o trabalho de 50 anos atrás eu pedi assim quantas pessoas daqui que nem tinham nascido ainda então a gente vê Pato Branco 50 anos atrás passou um filme na minha cabeça e a gente vê as fotos que tem na cidade de 50 anos atrás mas você viver essas fotos você ser participante dessas fotos te dá uma coisa eu agradeço ao senhor Laurindo César de ter me incentivado de vir poder falar que isso para mim é muito difícil de usar o microfone então 50 anos hoje poderiam estar aqui junto com a gente que também já fizeram mas fizeram a sua parte então a gente fica feliz de poder vir contar essa história nossa região sudoeste os pessoas mais antigos sabe que foi uma região bastante complicada por causa da da citra que tinha aqui a região do norte foi que mais se desenvolveu então para você vir para Pato Branco que nem meus pais moram perto de Irati então vocês vinham para Pato Branco ou vocês vinham para uma cidade que era bastante banditismo que falava assim era bem pesada a barra mas como o importante para nós hoje é a usina chupinho então ela iniciou agora esse ano de 2003 ela completou 50 anos de funcionamento o início da obra foi em 58 eu tenho comecei a vir com enxada fazer um dos primeiros funcionários também que a gente teve transferido de Capivari Cachoeira que a gente já trabalhava no estado eu e mais o gerente que era o engenheiro que deram em 5 era o engenheiro que era o chefe da usina e mais um gerente e daí a mais do trabalho era tudo manual qual é que era a ferramenta do funcionário para nós o trombo chamava de arigosada não era funcionário era arigó mas ele sentia orgulho e era mesmo arigó não podia dizer outra coisa então o que que era a ferramenta era uma pá uma picareta uma alavanca para você era só trabalhar de pé carrinho de mão foi assim carrinho de mão para você transportar as pedras que seriam britadas para você jogar ela iniciou com o governo do Lupião no governo do estado ela trabalhou a certa época até a metade acho que desse tempo e mais aí que passou para Coppel ninguém conhecia Coppel eu mesmo tive dúvida de entrar na Coppel que eu pedi seis meses de licença do estado para ir trabalhar na Coppel nem todos ficaram trabalhando é muita honra para qualquer um de nós que nem no caso da gente de você sentir o problema das pessoas como que viviam naquela região as pessoas não tinham a energia elétrica era uma coisa superflua você não tinha não tinha também o que você não tinha rádio não tinha geladeira não tinha nada a geladeira que tinha tudo a querosena então vocês a gente tinha essa essa imagem para você trabalhar lá nós era tudo todo o pessoal que trabalhava lá era nessas condições só tinha essas ferramentas e o material o maquinário que tinha tinha só duas caçambas que diziam tombeira ainda diziam tombeira pequena uma caminhoneta fora era tudo fora porque a eslaveira era sócio também da campeona nacionista então era essa comunicação pato branco para nós que trabalhava na usina era que nem você gastava um dia para chegar aqui o transporte era muito difícil às vezes o pessoal trazia de condução que vinha de carona com carro para a cidade mas tinha que voltar a pé porque não tinha não tinha não tinha retorno então eu vivi numa época que hoje qualquer um todos nós temos interesse de ter um carro para andar o filho da gente para ter um carro naquela época você teria um cavalo a cavalo porque a estrada era isso o transporte era isso se você tivesse um cavalo enciado era isso que você podia ir namorar e a cavalo tudo fazer era assim nessa situação mas era gostoso que você veja porque você tinha um lado como que eu posso explicar um contato um contato pessoal que você era focado só no trabalho porque você não via rádio não via nada então você trabalhava 12, 14 horas ganhava hora extra também era questão trabalhar então a única diversão que você tinha era o futebol e um bailinho lá de vez em quando mas tudo você teria que ir no baile tinha que ir lá antes de escurecer porque era tudo picado não tinha lanterna não tinha eu tinha que fazer tacu um taquara para você sair visitar os pessoal você fazia uns fachos não sei se alguém sabe de tacuara para você ir iluminando na frente e outros iam troficando atrás bastante pitoresco então era mais ou menos esse deslocamento então o Pato Branco ela como que eu posso me expressar o Pato Branco teve teve assim bastante participação a prefeitura com a com o estado nós não tinha carro para vocês terem ideia nessa construção nós a própria prefeitura emprestava esses caminhão tombeira para ir trabalhar com o pessoal porque estragava um não tinha mais carro não estava a concretagem da barragem tudo manual também tudo puxado com carne de mão que hoje hoje tudo né então por isso que ela levou cinco anos para ser construído depois que a copel pegou aí as coisas saíram mais rápido a linha de transmissão que é da usina até Pato Branco foi tudo posto de madeira tudo puxado a junta de boi ia com caminhão até onde dava imagina as estradas como é que era ia tudo puxava com a junta de boi depois que não podia que era hoje é uma realidade naquele tempo era só mato né o pessoal levava de arrasto os eletricistas pessoal que puxava então a mão dobra não tinha uma mão dobra especializada então a gente fica imaginando que hoje a gente está aqui vendo essas jovens viradoras essas pessoas que tantas gente que foi também como vocês daqui 50 anos estão marcando história também como fizeram nesse trabalho né e ver como que isso aí foi automaticamente crescendo e eu tenho certeza porque eu vi conheci todos os bairros que a gente era nós era só em dois depois que a gente veio que construí a usina a gente veio para a Pata Branca porque lá eram outros operadores a gente te orgulha de dizer que a grande parte das casas a gente que ligou né que o pessoal que nós era só em dois eletricistas para atender para o senhor teria a ideia mais ou menos a carga máxima da usina que tinha a hora do pico que a gente diz era 200 KVA a 400 KVA hoje a carga máxima seria de Pato Branco hoje Pato Branco é 7000 KVA perdemos um pouco para Beltrão infelizmente 500 KVA com 1000 KVA fez Francisco Beltrão então isso é a carga máxima hoje 7000 tem consumidores quem que eram os consumidores que existiam era o prefeito o vigário da paróquia o delegado e os então eram poucas casas que tinham se ligado os hospitais então era essa pessoal que a gente que eram os prioritários para ligar as autoridades os juízes então que tinham Pato Branco não tinha mais casas quando ligado tinha mais mas não chegava era perto de 100 100 de poucas casas mas eu só tinha uma lâmpa ou duas lâmpadas não tinha mais nada por causa de madeira então por isso que o consumo foi bom então se nós voltar 50 anos atrás Pato Branco quando a hora do pico que o pessoal se devaluou 200 a 300 de 200 a 400 KVA hoje a hora do pico dá 7000 KVA então na nossa região de Pato Branco então ela tem um grande exemplo que o pessoal como é que eu vou explicar a Pato Branco sempre teve um destaque maior sobre a eletricidade essa cidade quando foi ligada ela teve bastante também teve deu transtorno no primeiro dia que foi marcado o dia para ligar a cidade e a rede que tinha que era muito precária não comportava o pessoal tiveram que trabalhar como que trabalhar para se achar o pessoal só achava o pessoal para fazer buraco só para puxar a cabo mas para fazer eletricista não existia eletricista a Coppel tinha que autorizar nós e fazer a instalação na casa da pessoa para daí ligar então era uma autorização do engenheiro para nós ter que nem nessa linha de transmissão que foi feito aqui nós tivemos assim muito o senhor levou mais de ano para construir essa linha daqui até a usina muito tempo então vocês podem imaginar como que seria o trabalho desse pessoal as estradas o material que levava por exemplo cimento areia esses caminhões que levavam chegavam não tinha ponta que aguentasse que era aquela época então eles passavam por dentro do rio faziam encaiavam um caminhão desses se ele estivesse sozinho não podia rebocar tinha que arrumar junta de boi e outras coisas para ir tirar o caminhão da toleira assim como qualquer outro carro nós temos umas fotos que tem ali é é uma das primeiras fotos do do sorralto grande lá aquelas imagens que tem lá são os funcionários que depois da obra iam tomar banho no rio você tinha que tomar banho no rio porque no chuveiro não tinha não tinha luz não tinha nada né então essa era essa era uma das fotos essa é essa foto aí essas fotos são das casas dos funcionários naquela época vocês vejam cada casinha dessa tem um casal ali e os filhos deles também né então isso aí deveria aqui eles a foto saiu só um pouquinho que era um dia de jogo de futebol e tinha é muito mais casinha dessas que então mais ou menos eu peço a cara ficar muito feliz de ter uma casa dessa naquela época todo feito artesanal mesmo tabuinha aí nós temos também a outra no tema o do livro tomazônio mas antes disso eu quero quero falar o seguinte então como nós tivemos nesse 50 anos nós tivemos entre nós a nossa diretoria então nossa diretoria da associação dos aposentados e pensionistas da copel a gente é presidente de toda a região sudoeste então nós fizemos a comemoração um almoço de comemoração nesse dia no começo a gente fez mais caseiro de mandamos na realidade nós mandamos convite para o pessoal as nossas autoridades nossas do município também da da copel e ganhou corpo a coisa a própria copel é agradeceu muito porque passou até despercebido por o trabalho que todo mundo tem hoje você não não lembra dessas dessas histórias dessas coisas até criou até um campo lembrando o passado hoje a copel que está o jornal na na nossa folha de pagamento é o jornal mensal ela saiu uma reportagem muito boa do pato branco também muito também criaram também lembrando o passado que ainda tem muitas 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 pessoas que nem eu ainda que estão na nativa então ainda vindo então nós ainda nós convidamos o o prefeito daquela época e o tomazão tivemos a sorte dele poder comparecer com nós nós honrar a sua presença também o nosso presidente da cama também participou também agradeço muito e eu trabalho é nessa situação eu peço pela passada do livro tomazone lá tá para passar se acompanha a conversa do jane truíde com invo tomazone fato interessante quando o lei foi candidato ao governador nós não tínhamos nenhuma esperança de eleição porque esperávamos que o candidato ao ptb o senador sosa naves levasse a eleição de barbada e como nós éramos inimigos fidagais do governo do lupião não podíamos também acompanhar o candidato do psd e acontece que o nem nos procurou pedindo apoio para a candidatura dele ao governo do estado nós dissemos ao lei nem não adianta sosa naves leva esta eleição de barbada pois a previsão de que ele fizesse 70% dos votos no decorrer da campanha o sosa naves acabou falecendo e o neis apareceu como grande é o grande favorito das eleições nós pedimos ao lei nem pela sua amizade com o jânio mesmo sabendo que se vai perder eleição nós pedimos a você apoiamos você não te custa nada mas você vai ter que pedir ao jânio quadros a desapropriação por interesse social das terras do sudoeste se conseguir isto e prometer que nos der uma usina hidroelétrica em pato branco que foi iniciada paralisaram as obras nós voltamos para você trabalhamos para você porque o pdc partido do ney não tinha um diretório do sudoeste e nós da união democrática nacional da udem tínhamos diretórios em todo o município damos a você toda a estrutura todo o trabalho não te custa nada prometeu a primeira promessa de que fazer o jânio desapropriar as terras litigiosas por interesse social ele conseguiu antes de renunciar ao governo à presidência o jânio desapropriou as terras e o segundo foi a construção da usina hidroelétrica que ele nos prometeu agora um fato interessante que eu costumo contar na véspera de funcionarem as turbinas dando luz para pato branco eu tinha eu tinha criado no pato branco ginásio municipal porque só tínhamos o ginásio das irmãs ginásio pago os filhos dos trabalhadores não tinham direito ao ensino ginasial na época criei o ginásio com todas as exigências que um deputado que aliás que um advogado do da oposição exigiu que um professor mesmo mesmo tendo que que lecionar uma única aula por mês teria direito salário mínimo e naquelas exigências todas eu cumpri quando num num determinado dia disseram vamos funcionar as turbinas da usina do sal da usina do shopping 1 que era a nossa usina então o que é que nós tivemos que fazer tivemos que desacopar desacoplar todos os pontos de energia elétrica dos motores para a rede e transformá-los ligá-los da rede para dos postos do posteamento para a rede da usina tentaram funcionar as duas horas não funcionou as quatro horas não funcionou e seis horas da tarde não funcionou chegou a noite nós não pudemos restabelecer os pontos de luz o ginásio ficou às escuras que que aconteceu os professores que eu nomeei e os alunos do meu ginásio municipal fizeram uma passeata puseram velas ao longo da praça até ao fazulim de cinco em cinco metros com uma vela abriram uma cova e fizeram o meu enterro simbólico na praça presidente vargas ainda quebrar os galhos das árvores que eu plantei para fazer a coroa no dia seguinte fizemos a experiência às dez horas da manhã e a usina funcionou é um fato que mostra a intensidade com que o povo aguardava energia elétrica em pato branco ela veio progresso veio as terras coisas foram desapropriadas pacificada a região e o progresso do pato branco do sudoeste está aí fruto também de muito trabalho de muita gente eu cumprimento a copel pela vertiginosa e extraordinária extraordinário desenvolvimento somos hoje uma companhia que é orgulho para o brasil inteiro e temos ressonância também até na bolsa de valores de nova iorque então você você nota que essa empresa é muito mais do que nós sonhávamos pudesse vir assim bem joão já o nosso tempo para a sua exposição já acabou mas foi importante relembrar esse vídeo nós ouvimos o ex-prefeito tomazani contar isso aquele dia do almoço né muito bonita essa história mas agradecemos então a sua vinda aqui para contar um pouco dessa história e abrimos então espaço aos vereadores para que possam fazer alguns questionamentos resta ainda quase que 12 minutos e dando primazia o vereador laurindo que foi autor do convite cumprimentar mais uma vez o joão bueno que nós andamos conversando e ele contava que dos operários que trabalharam na construção da usina poucos ainda estão na região às vezes já faleceram e cumprimentar também pela feliz iniciativa de comemorar esses 50 anos da construção e funcionamento da primeira usina né da copel que hoje como vimos no vídeo é uma potência nacional e também queria pedir ao joão bueno que realmente quem começou a usina foi o governo moisés lupião e quem concluiu foi o governo neibraga foi isso né então o governo moisés lupião iniciou e viu o governo neibraga deu continuidade e concluiu a usina para o bem de toda a nossa região só isso que queria observar o senhor presidente eu cumprimentar o senhor joão e seu nome todos os funcionários daquela época e de hoje também a gente sabe do nome da copel da da seriedade do trabalho né e e uma empresa só é feita de colaboradores realmente dedicados né e colaboradores mesmo então eu sei da dos funcionários da copel que ainda é um trabalho importante para o paraná importante para nós aqui e que vocês deram o pontapé inicial e aproveitar também para cumprimentá-lo pelo trabalho que fazem pato branco que eu sei né eu tive a oportunidade de acompanhar como secretário de agricultura o seu trabalho junto às entidades sociais aqui do município e agradecer em meu nome em nome dos pato branquenses com certeza todo o seu empenho da sua família por pato branco seria isso senhor joão obrigado boa noite seu jango mais conhecido como seu jango cumprimentá-lo é pela belíssima é pela belíssima explanação nós sabemos que cada vez que se fala da história passada a gente se relembra e faz com que é pessoas conheçam aquilo que como começou algo então quero cumprimentar o senhor o seu jango quero comentar que seu marcos é nosso grande amigo foi funcionário da copel e que hoje está também junto nessa grande batalha e de é trazer a memória dos pato branquenses o que aconteceu no passado é isso aí mesmo nós temos que ter pessoas é que façam esse trabalho porque os anos vão passando e às vezes nós temos o benefício aqui né seu jango e às vezes nós não nem lembramos como começou mas aqui está o seu joão mais conhecido quando seu jango relembrando seu marcos que foi funcionado com o pé hoje aposentado é do trabalho funcionário da rádio selina alta e que também está presente que com certeza né seu marcos relembra o que aconteceu como seu jango falou é nos velhos tempos e como era antigamente como é agora então eu quero dar os parabéns ao seu joão o seu marcos ea todos os funcionários que na época trabalharam muito para que hoje pudesse estar acontecendo que acontece no município de pato branco parabéns continue assim seja seu marcos é desse jeito dizem trazendo a memória dos patobrancãs que aconteceu no passado é jango parabéns obrigado pela presença e pela história o senhor e os pensionistas da copel prestam além do que já prestaram como município agora prestam como pessoas e como cidadãos aí nas entidades mas a gente ouve falar muito na criação de novas usinas da nossa região o senhor com o conhecimento que tem o rio chupim tem todo esse potencial para gente construir mais e mais usinas como está se propagando enfim que vão sair do papel tem sim tem potencial tem potencial claro que o pessoal fala bastante tem muito trabalho político nessa nisso aí né mas tem bastante que nem essas usinas pequenas que a gente não dá importância mas olha essa usina ela tem uma grande valia sobre a copel por causa que ela equilibra a queda de tensão que tem nas linhas de transmissão ela é ligada em paralelo com todas as outras usinas né as linhas então ela tem uma grande valia para nossa região continua tendo agora eu tenho uma preocupação grande nós temos aqui uma torre que passa aqui no bairro bortote que alimenta o estado de são paulo é a questão da segurança nacional do país eu vejo assim que nós é estamos assim muito frágeis nesse sentido né se alguém derrubar uma torre dessa país fica sem energia não sei se existe essa preocupação também mas tem toda a segurança nessa linha de torre ela passa 530 mil volts então se vê a gente é toma um choque de 110 volts já pode né matar uma pessoa e essas linhas também ela tem uma área de segurança muito muito forte e ela tem equipamentos que hoje é localiza defeito nessa linha que o pessoal faz em trabalho até com a linha viva com essa distância que não é muito difícil de acontecer senhor presidente só gostaria de cumprimentar o seu jango né e ele apresentando todo esse pessoal da copel e mesmo fazendo todo esse resgate histórico e dizer que é bom que a gente possa reconhecer e valorizar os nossos pessoas que nos antecederam e que desenvolver todas essas atividades esse trabalho para hoje a gente está podendo estar aqui reunidos abaixo dessa tendo a utilização da energia né graças a pessoas que não mediram esforço que trabalharam que suaram que deram tanto de si de inteligência e mão de obra para que as coisas de fato acontecesse no nosso município no sudoeste a gente só gostaria de parabenizar né e que saber reconhecer que isso tem sido feito foi um bem enorme que fez para nossa cidade para nossa região é é não eu só quero fazer também um comentário sobre essa importância de resgatar a história e tudo mais mas nós temos o tuca que está aqui na nossa plateia é que também não é mesmo seu joão que é um grande entusiasta da história do município de pato branco tem base de dados fotografias e tem feito um trabalho então eu acho que o poder o poder público nós temos conversado sobre isso o poder público precisa de alguma maneira poder público municipal incentivar subsidiar fomentar esse tipo de trabalho e quero colocar o tuca na lista desses historiadores anônimos historiadores amadores que também tem contribuído muito com isso o senhor concorda com certeza senhor joão só queria também assim como os demais colegas agradecer a sua vinda aqui eu acho que o resgate histórico ele é sempre muito importante né para perpassar essas informações principalmente hoje mais jovens eu por exemplo que não conhecia essa história sinto-me feliz em poder estar em contato com ela conhecer um pouco mais também da região sudoeste então falo no sentido mesmo de agradecer a sua presença aqui por trazer essas informações porque é sempre muito importante a valorização histórica né do que envolveu a nossa sociedade é muito importante sempre então só queria agradecer muito obrigado obrigado senhor joão parabéns pela explanação chegou devagarinho disse que não era muito manso em microfone mas falou bem falou bastante né essa essa tua explanação aí a gente já tem um conhecimento até pelo tempo que a gente mora em Pato Branco e dessa história eu lembro ainda do motorzinho ali na 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 tapajosa ali quando quando tava instalado ali que fornecia energia até as 11 horas pra gente aqui na cidade nós morávamos perto do Coreio ali me lembro muito bem e tivemos também a oportunidade de ter uma usina quando meu pai colocou aquele posto de gasolina no Rio Pinheiro nós colocamos uma usina lá pra tocar o posto onde tinham oito caviás no gerador durante o dia e dezesseis durante a noite e me lembro quantas vezes sair correndo porque caia a correia na madrugada e você descer a lomba lá pra ir colocar a correia de volta mas eu fiquei curioso e não sei se pode me responder essa pergunta é quantos cúbicos de água eram represados ali nessa barragem e a a altura que tinha a barragem porque eu vi que tinha pessoas em cima da barragem ali e eu não tenho essa coragem nem de andar de caíco né mas as pessoas ali me parece que sem nada ali e eram trabalhadores da Coppel mesmo não esses trabalhadores eram da construção da época cinquenta anos atrás essas fotos foram tiradas em cinquenta e nove por aí a barragem a barragem tem cinco metros só de altura ali pra não dar largamento porque essa usina a Coppel mudou o projeto porque o governo do estado ia ter só uma unidade ia ser mil e duzentos kVA aí ela trocou todo o projeto e daí foi feito duas turbinas onde tem uma que ela comprou depois essa trabalha direto a primeira ela sempre está em manutenção é mas o rio foi feito só não foi feito barragem pra prezar a água só pra trazer a água para as comportas pra deixar na turbina o volume era bastante grande de água então né por isso é essa usina ali poderia ser uma usina no menos vinte mil kVA pode ser bem nós agradecemos então a sua vinda na tribuna da casa resgatar um pouco dessa história já que este ano foi o ano de 50 anos de comemoração da construção da usina obrigado então pela sua presença aqui e também aproveitar o momento pra agradecer o trabalho social que o senhor faz aí junto as entidades como é de conhecimento de todos e o senhor vem fazendo esse trabalho com os demais amigos então parabéns por essa sua iniciativa esse espírito de vontade de estar sempre podendo ajudar as pessoas que necessitam e deixamos então para suas considerações finais agradeço também a oportunidade eu posso falar mais um pouquinho que a nossa associação dos aposentados da copel hoje era de utilidade pública a gente conseguiu junto com que nós somos presidentes da região mas nós temos um titular em Curitiba hoje ela está cadastrada municipal estadual federal então nós queremos fazer um trabalho social no Paraná nós estamos com um projeto desculpe estou tomando esse tempinho mas nós estamos com um projeto de um funcionário e um aposentado doar um real por mês para ser distribuído nas entidades esse é um real hoje nós temos associado nós temos quatro mil passa de quatro mil associado aposentado e o total de aposentados hoje é próximo de sete mil aposentados então nós queremos fazer junto com a nossa fundação copel que ela está incentivando esse trabalho social a copel que é isso também né só que ainda está nós temos um grande projeto para frente se Deus quiser com a ajuda de todos vocês quero agradecer quero agradecer mesmo a vocês e eu tenho certeza que daqui cinquenta anos que diz vou ter tanta gente que faz trabalho tão belíssimo como se não tivesse apoio da câmara municipal não saia como é o caso também da nossa colega lá que é do câncer do hospital do câncer de tudo todas essas coisas que tenho certeza que daqui cinquenta anos que tomara que ela desse depurimento aqui como que iniciou obrigado que Deus abençoe a todos obrigado senhor João e agradecemos a todos que o acompanham passamos então agora a nossa segunda convidada da noite foi então convidada pelos vereadores Birubi e Anuvaro a nossa secretária de saúde Antonieta Tioqueta para que venha falar então sobre a questão da saúde do município principalmente com relação a nova situação do pronto atendimento após a implantação da execução do termo de ajuste de conduta por parte do Ministério Público do Trabalho Antonieta como é desse seu conhecimento então tem 15 minutos para falar então sobre os trabalhos e na sequência então temos mais 15 minutos para que possam ser efetuadas as perguntas fique à vontade boa noite a todos especialmente a todos vereadores em nome do presidente Itasca quero comentar a todos a todas as pessoas que estão aqui nesse momento é a gente já havia sido convidada lá por fevereiro e março para estarmos aqui hoje a gente vem com uma condição melhor quando a gente iniciou a secretaria a gente teve muitas dificuldades momentos de transição planejamento porque eu tenho um foco de trabalho eu sei trabalhar com planejamento e em equipe e nesse período de transição a gente teve algumas dificuldades iniciais tivemos o TAC que é o termo de ajuste de conduta com relação a retirada imediata de 16 médicos que nos atendiam na secretaria tivemos uma dificuldade com relação a implantações de algum sistema que é primordial para a qualidade nós temos uma missão todos nós 600 e poucas pessoas na saúde saber utilizar os recursos com gestão com planejamento e com ética porque não tem como aumentar o teto dentro do que preconiza algumas ações e precisamos saber administrar e otimizar esse recurso como eu falava para o Sr. Jean que estava hoje à tarde lá comigo na secretaria a segunda proposta nossa é ter planejamento nós estivemos hoje o dia todo a Suzana acabou me representando numa reunião com os 15 municípios tratando do COAP o COAP é um contrato operativo regionalizado que o Ministério da Saúde está exigindo agora que seja feito e nesse COAP tem que estar contemplado todas as diretrizes diretrizes de trabalho municipal e regional o Ministério da Saúde tem 15 diretrizes e o Estado 13 nós municípios temos que definir as nossas diretrizes para otimizarmos todos os recursos que tenhamos para isso implantamos nesse período concurso público infelizmente fizemos o chamamento de médicos plantonista pediátrica pediátrico nenhum se inscreveu plantonista clínico dois se inscreveram um está trabalhando e um não terminou o curso de medicina portanto não é médico não pode assumir psiquiatras dois fizeram a prova dois passaram dois cinco não sei se todos foram fazer pelo menos dois passaram um está trabalhando e um reside em Curitiba a noiva foi para Curitiba não veio mais embora do Pato Branco portanto apenas um que assumiu dos médicos generalista vinte passaram cinco chamamos nenhum assumiu mas cinco chamamos um assumiu sete dos doentes desses dez não terminaram a faculdade um médico a mãe mora no meu edifício tenho conversado com ela mas ele está em Frederico Westphalen oferecer o melhor salário para ele lá não vem e um foi embora para Maringá e não não quer mais voltar para Pato Branco estamos chamando agora de dois em dois para facilitar nós escrevemos no Mais Médico conseguimos cadastrar pelo Senes que é do Ministério da Saúde sete unidades estratégicas de saúde e família porque o Ministério da Saúde está preconizando atenção primária desses sete conseguimos cadastrar sete hoje o Ministério da Saúde já chamou os primeiros 800 médicos que vão assumir nos municípios que tem uma prioridade que é um e o três são prioridades específicas até seis esses tem prioridades que são distâncias municípios mais pobres que não tem médicos e por aí afora nós nos inscrevemos se vier um ou dois ou sete eu acho que vai ser vai ficar muito bom para nós enfim não vamos perder nenhuma oportunidade de termos profissionais o que que é campanhas projetos que venham recursos para o município essa é uma questão que está com todos nós lá na saúde e não vamos perder nenhuma oportunidade para a gente facilitar não perdemos perdemos mais oportunidade e não temos remédio para dar lá criamos algumas situações de gestão central de compras regulamentada aonde a gente tem a segurança do que está sendo licitado e está sendo recebido para que a gente tenha uma conta partida de tudo isso gestão de contratos se sabem que na gestão pública que é uma ansiedade que eu tenho tido da burocracia que foi falado aqui não pode deixar vencer contrato para comprar medicamento comprar serviço comprar material o que quer que seja então 90 dias antes de vencer os contratos nós estaremos fazendo a prévia o levantamento de tudo que precisa se for ter chamado de preço enfim toda a burocracia legal porque a gente pode antecipar tudo isso e nunca mais temos dificuldade de perder serviços cirurgia exames consultas medicamentos materiais de uso hospitalar enfim de higiene limpeza tudo o que precisamos montamos uma comissão de controle de infecção de saúde por quê? nós temos que dar segurança ao médico ou ao enfermeiro que trabalha lá e a qualidade dos materiais da esterilização tem que ser primordial nós estamos tratando do serviço público como eu fazia na Policlínica Pato Branco em outros hospitais que eu trabalhei e essa dignidade que a gente tem que oferecer para o nosso usuário os exames e algumas coisas a mais colocarei a seguir então a gente está colocando isso para vocês para vocês avaliarem a dificuldade que a gente teve nós estamos fazendo paulativamente mas com legalidade com segurança para que a gente daqui para frente não tenhamos mais essa dificuldade por favor Suzana e Anderson quero fazer algumas colocações se fiquem aqui do meu lado e segurem essa placa antes de passar lá eu vou colocar pontuar algumas situações e em seguida vou fazer uma apresentação de interna do que foi desenvolvido nesse processo parece que a gente não faz nada não é isso? parece que a gente não faz nada na saúde né companheiros? mas é de fundamental importância por que que algumas coisas demoraram? eu preciso ir ver para ir falando pagamento da dívida dos hospitais 6 milhões e 900 mil reais 6.9 isso terminou dia 10 de julho foi a última parcela que nós pagamos graças a Deus a farmácia central implantação e ampliação do horário de atendimento lá no centro aqui no NIS funciona agora das 7 às 19 ininterruptos eu preciso da ajuda de vocês para que a gente divulgue isso para a comunidade porque mudar cultura gente é muito complicado as pessoas estão habituadas algumas situações que a gente vai posicionando então das 7 às 9 inclusive com farmacêutico porque não adianta eu montar das 7 às 19 e horário do meio dia no ter farmacêutico que vem o conselho regional de farmácia atua o município nos cobra o multa então tudo é feito com critérios e com lógica e das 19 às 22 no PAN das 19 às 22 gente é para o pai para a mãe para o rapaz enfim para quem trabalha a partir das 22 horas urgência e emergência tem médicos vermelhos para ser atendido no PAN isso otimiza uma situação legal 5 novas equipes da saúde da família que nós estamos implantando agora Bortotti Vila Esperança o Alvorada o Pinheirinho e o São Roque do Chupim infelizmente as 5 ainda não estão executadas única e exclusivamente porque nós não temos médico claro temos algumas unidades que estão em fase de conclusão da obra e tal mas se nós tivéssemos médicos nós poderíamos estar atendendo a população segunda-feira à tarde veio a doutora Caroline que foi a única que assumiu assumiu a Alvorada e o próximo médico que virá vai para o Vila Esperança e em seguida as unidades que nós teremos duas novas ambulâncias logo que a gente sumiu as nossas ambulâncias estavam muito deficitárias quem trabalhou lá sabe duas ambulâncias novas com um ônibus um novo ônibus que foi adquirido tão logo esteja chegando graças a Deus com o ônibus que nós tínhamos lá era de 1900 e alguma coisa era o medo que nós tínhamos de ficar na estrada então o ônibus novo está chegando plano operativo para redução da fila de exames muito pontual o laboratório eu não divulguei publicamente que tudo a gente tem que treinar as pessoas que funcione com ética e com compromisso o nosso laboratório central graças a Deus com a mesma equipe que está lá está trabalhando de manhã e de tarde agora antes era só até às 11 horas agora dois turnos manhã e tarde para atender o paciente que chega no PAN ou menos nas unidades precisa fazer um hemograma alguma coisa rápida vai estar à disposição como é o raio-x 105 novos profissionais gente enfermeiros farmacêuticos nasce fisioterapeuta nutricionista que nós não tínhamos enfim técnicos de enfermagem auxiliares de saúde bucal odontólogos tudo dentro de um planejamento 105 novos profissionais nem todos assumiram quase todos estão assumindo e continuo dizendo os médicos ainda não na maioria o curso de medicina gente o gestor do curso município é o município do Pato Branco nós temos feito várias reuniões com o Eliseu com a FADEP com os hospitais porque é muito importante que a gente esteja junto na decisão quais são os cursos de residência médica que nós precisamos em Pato Branco que não pode ficar fora saúde da família que é uma questão primordial para a prevenção e a qualidade de vida pediatra é uma questão que não tem como ficar aí os hospitais credenciaram cada hospital para três e o município na saúde da família que é o que nós temos logística e técnica para trabalhar a Policlinica está escolhendo três e o São Lucas três ficando com o GO que é obstetrícia que nós precisamos que tenha e o pediatra que é fundamental reuniões de 19 23 horas por aí afora mas é importante que vocês saibam disso que o trabalho que vai dar vai valer muito a pena eu falei para o prefeito eu queria ser secretária daqui seis anos porque a gente vai ter profissionais médicos nossos que nós vamos convencê-los conquistá-los porque fiquem aqui levanta um pouquinho apoia o conselho municipal de saúde com uma estruturação administrativa uma sala exclusiva contratação de uma secretária porque o conselho ele é parceiro fundamental da secretaria ele que nos ajuda a dar andamento com agilidade em todos os processos que precisamos fazer definição do espaço físico e manutenção das atividades enfim eu queria explanar isso para vocês que foram um foco que nós tivemos nesse período ouvindo as necessidades da população e as coisas primordiais essenciais porque a gente tomou 10 pontos a pé inicial com credibilidade para a população existem algumas filas que aconteceu esses dias existem porém nós estamos tomando todas as estratégias porque isso não acontece porém o senhor me colocou hoje lá eu posso usar o senhor como exemplo eu preciso ir no bairro Planalto às 6 horas da manhã o médico está lá o dia inteiro ele falou com médicos e enfermeiros vocês querem que eu troque de equipe no Planalto eu posso trocar agora vão ficar alguns dias lá eu posso tirar a equipe se a equipe não está satisfeita porque o processo está todo lá então é um que a gente ouve o povo a gente tem que dar resposta para você então eu queria agradecer porque agora eu vou fazer uma uma explanação das atividades mas eu precisava colocar pontualmente essas questões vamos lá ações dos 6 meses da Secretaria Municipal você vai me ah tá aqui muito obrigada a administração a administração a implantação da gestão de contratos visando o gerenciamento acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos assim ó tem um medicamento lá que teve um aumento que a empresa que venceu a licitação não tem fica nos enrolando é pontual a gente manda dentro do processo a tua empresa faz alguma coisa tem que acontecer não podemos ficar aguardando controle de estoque implantação do controle de estoque informatizado interligando todas as unidades de saúde e unidade central visando otimizar os recursos financeiros preciso ter uma ideia nós ficamos quase 3 meses sem fazer compra e não faltou nada otimização controle de estoque para onde que está indo porque é muito a gente tem que cuidar dos desperdícios o dinheiro é nosso nós temos que saber administrar isso junto com a equipe sempre conscientizando o papel de cada um nesse processo setor de transporte e implantação do controle de viagens o Daniel tem feito um trabalho pontual pacientes que precisam ir sozinhos pacientes que tem que ir hoje não é fácil porque o número de carros que nós temos ainda falta mas a gente está organizando adesão do município no programa mais médicos implantação do serviço de controle de infecção do serviço de saúde fundamental para a qualidade informatização dos consultórios do PAN hoje nós temos computadores lá implantado foi o local que a gente começou com a informatização do prontuário eletrônico informatização do serviço social porque nós temos muitas visitas feitas aos pacientes os usuários para avaliar a sua necessidade implantação do projeto de imunização na saúde isso é uma proposta que o nosso prefeito tinha da qualidade e a dignidade nós estamos com a enfermeira Jurema que está coordenando todo o processo porque as unidades estão cada uma dos seus bairros mas nós temos que estar interligados todos com o mesmo propósito com a mesma conduta com a mesma fala com o mesmo atendimento pontual implantação da escala de motorista para o atendimento no PAN duas novas ambulâncias sete carros para uso da saúde da família em procedimento de compras estamos ampliando precisamos de carros para fazer visitas pontuais às pessoas três carros para uso da vigilância em saúde com recurso do governo federal ampliação do horário de atendimento da fonoaudiologia para completar o atendimento das emergências ambulatoriais aumento no número de consultas de ortopedia ambulatorial objetivando diminuir a demanda reprimida sendo média de consultas a mais 50 iniciado o projeto para implantação da rede de cuidados da pessoa com deficiência SUS objetivando incluir atendimento de eficiência auditiva que nós não temos ainda aqui dependemos da oitava regional com uma fila de espera a gente quer otimizar isso a contratação de dois farmacêuticos pela necessidade de ampliação do horário como já foi colocado locação do novo espaço físico então vocês tem ido lá na farmácia eu sei disso todas as pessoas vão até lá nós temos um local na farmácia hoje que eu não consigo fazer uma fila para idoso para grávida tentamos chamar o Adão para fazer uma reforma humanamente inviável custo desperdício então na frente da farmácia tem uma obra ali em frente à associação comercial ali passem lá e vejam a gente está negociando com o seu Sérgio para que essa obra fique para a gente transferir a farmácia ele nos prometeu que em 60 dias nos entregue assistência farmacêutica não é pouca coisa que a gente faz período de janeiro a junho janeiro média de 393 usuários dia fevereiro 365 66 e aí vai dia então divido por horário para subir quantas pessoas que a gente atende por dia lá média de 11.407 usuários mês sendo de busca 68.440 usuários atendidos nesse período a quantidade de medicamento dispensado foi de 8.347.000 unidades e a média de medicamento dispensado 1.391.294 mês farmácia do pronto atendimento então aqui a média de atendimento até as 22 horas uma média de 150 160 pessoas e as quantidades também entregues nesse período setor de enfermagem da unidade central contratação de profissionais de enfermagem foram atendidos são atendidos mensalmente 31 mil pessoas hoje das 7 às 9 da manhã foram atendidos mais de 50 pessoas para vocês terem uma ideia fortalecimento do programa Mãe Pato Branquense porque nós precisamos reduzir a questão de óbito materno infantil primeira caminhada da prevenção ao tabagismo porque saúde é fundamental eu estou de azul aqui seu Enel para parabenizá-lo pelo dia dos pais e que o agosto azul está aí vou apresentar o projeto em seguida para a gente cuidar da saúde do homem o homem tem morrido muito cedo nós queremos que o homem tenha uma qualidade de vida tanto quanto o tubo rosa será lançado ainda nesse mês então o agosto azul estaremos convidando todos os senhores para participar dessa campanha desse movimento laboratório de análise reorganização do serviço prestado ampliação do horário de atendimento o laboratório agora está atendendo de manhã e de tarde aumentando o número de pacientes e aumento da oferta de exames nós vamos estar ofertando exames que até então não eram ofertados lá no NIS nos organizamos fizemos a licitação do material que precisava e aí sim implantamos porque não adianta fazer uma coisa um dia amanhã tem que interromper porque faltam alguns objetos para concluir implantação suporte diagnóstico vigilância e saúde acompanhamento dos agricultores do mercado produtor nós somos modelo para o Paraná esses dias os médicos veterinários da CESA da Secretaria do Estado do Paraná estiveram nos visitando convidar o município de Pato Branco para apresentar num encontro estadual em Cascavel o projeto da qualidade do alimento que nós temos aqui na questão do mercado do produtor isso é segurança isso é saúde e é feito pela Secretaria Municipal de Saúde com o Rodrigo na vigilância de saúde junto é claro com o meio ambiente etc. lá do departamento do Clodomir combate a dengue foram mutirões incansáveis mas valeu a pena os nossos indicadores reduziram foi dada a qualidade necessária para o cidadão para nós continuidade da campanha de vacinação atingimos todas as metas e implementação de atividades do Comitê Municipal de Prevenção à Mortalidade que está toda a equipe envolvida que é um indicador negativo que nós temos e com certeza nós não estamos medindo esforços para a gente modificar esse indicador iniciado o projeto fortalecimento de vigilância epidemiológica da influência porque não podemos parar agora em setembro estaremos contratando os agentes de endemias que passaram no concurso porque não tinha necessidade de contratá-los nesse momento adesão ao programa Vigia SUS com repasse de recursos de 101.110,59 já apresentamos o projeto na CIB Regional e no Conselho Municipal de Saúde para que a gente possa executar e utilizar esse recurso CAPS ainda não temos o número necessário de psiquiatra lá porém o psiquiatra que está nos atendendo ele está atendendo uma demanda maior do que ele já atendia antes só com um então psicoterapia individual tem três psicólogos lá a psicoterapia de grupo um trabalho fantástico eu tenho acompanhado tenho ido a alguns eventos que organizam com as pessoas muito legal encontro motivacional de grupo encontro multiprofissional terapia ocupacional grupo de ajuda ao acólatra e à droga enfermagem assistente social e ao psiquiatra que foi contratado no PAN total geral de atendimento mensal 31 mil como eu já falei contratação através de concurso de médicos plantonistas temos falta conseguimos sensibilizar os médicos que estão hoje nós estamos com uma escala de pediatra e de clínico separada não é fácil porque às vezes o médico fica 12 horas lá ele sai para ir fazer xixi acontece alguma coisa a culpa é do médico então gente a gente precisa dessas sensibilização dessa conscientização o médico também é humano ele também é gente também tem que tomar uma água dar uma saída que tem horários que ele fica sozinho mas há uma troca quando o médico vai o enfermeiro fica quando o enfermeiro vai o técnico fica toda uma preocupação que eu tenho que defender a minha equipe porque eu vou lá à noite vou no domingo vou no sábado e a gente vê a responsabilidade e a doação que as pessoas estão lá para fazer ninguém vai deixar alguém morrer por negligência ou por má vontade reorganização do serviço com inclusão de dois enfermeiros então a gente contratou mais dois enfermeiros para ficar mais pessoas à noite ainda não estão todos contratados porque os senhores aqui aprovaram pontualmente a ampliação do número de enfermeiros de 30 horas porque nós não sabíamos que isso iria acontecer quando saiu o concurso não tinha como contratar porque não tinha mais espaço no programa no nosso organograma então vocês aprovaram agora estamos chamando essas pessoas aquisição de novos equipamentos que havia uma necessidade detector fetal que é para verificar numa emergência como está o bebê balança antropométrica que usa para pacientes obesos enfim para fazer uma avaliação colchões nós não tínhamos colchões nas macas aí isso parece insignificante ver ali mas é a dignidade e a qualidade que a gente dá para o usuário e quando chega lá precisa deitar numa cama numa maca enfim temos que ver todos os lados a odontologia vários profissionais contratados para a gente fazer agora a saúde do trabalhador noturno técnico de higiene bucal auxiliar de serviço bucal implantação em fase final então desse odontólogo até as 22 horas implantação do terceiro turno que vai começar tão logo todos os profissionais estejam contratados ainda não começou né Anderson porque como eu falei na questão pública chama uma pessoa ele pede mais cinco dias e a gente tem que ficar aguardando e a adequação do dom tomóvel o dom tomóvel hoje está atendendo já está atendendo né Anderson lá na delegacia os pacientes os presidiários não precisam se deslocar é atendido lá humanizado com dignidade essas pessoas também o atendimento ao gestante do programa mãe patobranquense com prioridade atendimento aos menores do céu atendimento aos servidores públicos também junto ao céu e ampliação da rede de atendimento saúde da família ai estou feliz essa semana conseguimos implantar o primeiro NASF em pato branco com 12 profissionais o governo federal vai nos mandar 20 mil reais e o município vai ter um investimento mensal de 13 mil com custos e tal então vai ter seis profissionais dois profissionais de cada área são seis profissionais que são fisioterapeutas educador físico nutricionista me ajuda assistente social e psicólogo terapeuta ocupacional obrigada Terezinha além de contratarmos nesse período enfermeiros fisioterapeutas fonoaudiólogos técnicos de enfermagem auxiliares de enfermagem e as nutricionistas que a gente vai contratar também ampliação de atendimento à população através das unidades que a gente está implantando construção de novas UBS três do governo federal que vai ser bairro Fraron no São Francisco e no industrial e uma do governo estadual que vai nos custear a obra vai pagar os equipamentos e vai pagar os custos dos profissionais nós inscrevemos em dois no governo estadual no primeiro semestre tivemos a ganhamos uma unidade e agora segundo semestre temos esperança de ganhar agora dia 19 e 20 estaremos em Curitiba novamente e espero que a gente tenha essa contemplação regulação e auditoria um serviço fundamental para darmos andamento as coisas estabilizadas vou pontuar com números contratação de médico auditor porque a importância de fazer visitas nos hospitais avaliar todo o processo e também internamente reestruturação de agendamento de gestação de alto risco nos municípios de referência estava um pouco desestabilizado isso já está funcionando elaboração do plano operativo para média complexidade aqui vão entrar as cirurgias eletivas o que nós vamos fazer agora o chamamento público já está pronto para os exames pontuais que nós não temos neste momento ultrassonografias aparelhos digestivos eco e colonoscopia e falta um exame que a gente está fazendo não são esses ultrassom de alto risco eco e colonoscopia que é do aparelho digestivo os demais exames a gente tem ofertado dentro do prazo que é possível também mas a gente tem e a implantação da tabela SUS municipal vocês entenderem assim a tabela SUS municipal por uma cirurgia ou por uma colonoscopia um ultrassom a gente já fez já fez o chamamento por que que não tem? ninguém quer é WO fazer pela tabela SUS ético e legal tribunal de contas tem a nossa tabela agora lá todos os o conselho municipal de saúde a CIBA estadual enfim como que a gente trabalha uma tabela SUS municipal a gente pega três planos regionais faz uma média ponderada coloca o valor do SUS a média ponderada e paga esse exame isso a gente fez agora o chamamento público já está com essa nova tabela e a gente tem esperança que agora os serviços entrem e a gente não tenha mais essa falta por isso que a gente não tem esses exames o custo é muito alto para fazer o material que precisa a higiene enfim todo um processo de profissional com a tabela SUS ninguém entrou tivemos que reestruturar não tinha essa tabela SUS ela é legal todos os municípios do estado e do Brasil elaboram para oportunizar isso e agora a gente está no chamamento público daqui uns 15, 20 dias acho que vai estar tudo elaborado renovação de contratos abertura de chamamento público que já coloquei reestruturação e organização interna e implantação de novos fluxos de faturamento controle e monitoramento e readequação interna do organograma do sistema municipal de auditoria conselho municipal de saúde e contratação da secretária executiva estruturação administrativa da sala definição do espaço manutenção das atividades do conselho eu queria colocar ainda com relação às cirurgias porque que nós vamos começar com as cirurgias da mulher agora essa pontualmente que está sendo feito o chamamento porque no segundo semestre o ministério da saúde vai abrir mutirão para cirurgias elitivas e nós estamos aguardando para já estamos com o pacote pronto né Susana entrarmos no processo e otimizarmos essas outras cirurgias que nós temos lá na fila de espera consultas que nós não temos já foi feito o chamamento com tabela SUS que era 10 reais deu W estamos voltando agora com uma tabela de 34 reais e 14 centavos é isso né porque mudou era 41 foi para 14 para as seguintes especialidades otorrinolaringologista dermatologista endocrinologista cabeça e pescoço e cardiologia de baixa complexidade aquelas clínicas que nós tínhamos e o médico esqueceu de se inscrever no último chamamento e acabamos ficando sem mas a gente estava resolvendo pontualmente todos os pacientes que vem até nós então mais ou menos a gente queria colocar dessa forma são 809 cirurgias que nós temos pendentes eletivas dessas 809 nós vamos fazer uma e 100 agora que é a saúde da mulher e em seguida faremos as demais pelo Ministério da Saúde muito bem eu solicito aos vereadores que devido ao adiantado da hora que possamos fazer então uma pergunta a cada um até porque o nosso tempo já está esgotado começando então pelos vereadores que convidaram o vereador Biruba e o vereador Enio Poderia me dar um copo de água alguém por favor Obrigada Isso Bom secretária obrigado por atender o convite da casa e depois de seis meses a gente observa que realmente já se tem um parâmetro da saúde em Pato Branco e a senhora também à frente do município muda um pouquinho do privado com o público a gente tem acompanhado a Nadiela a Susana a Tere o Anderson várias vezes aí com o prefeito na tentativa de contratação e de melhorar ainda mais todo esse trâmite nós tivemos aí com o vereador Enio e aliás desde o começo do ano estamos na questão da farmácia porque a população nos cobra muito do banheiro também que é uma dificuldade mas esta semana nós tivemos duas situações que uma foi para a rede social que é a questão das filas e outra é esse cidadão que acabou entrando em óbito né quando estava aguardando atendimento então nós vamos começar já direto com o que a população está nos cobrando né o que aconteceu nesses dois momentos secretário bem todo último dia de cada mês para os senhores terem esse conhecimento os nossos usuários vêm até o PAM lá na unidade central aliás no NIS para fazer agendamento de consultos de especialidades a gente já escreveu vários cartazes não precisa vir quatro horas da manhã não precisa vir enfim a gente precisa da ajuda para mudar essa cultura porque é difícil mudar a cultura da população então a gente mudou de novo esse dia 30 eu cheguei na saúde Biruba era umas 15 para as 8 não é mais ou menos 15 para as 8 o pessoal começou a atender 7 e meia foi pontual em 40 minutos todos estavam atendidos mas a fila estava lá todo mundo viu a fila eu vi a fila antes de demonstrar eu já tinha visto a fila tanto que eu fiz uma reunião imediatamente isso não pode acontecer as pessoas têm que entender que o processo é das 7 e meia às 19 horas nós temos pessoas que ficam lá o que a gente fez agora resolvemos a partir de ontem dessa semana tem uma enfermeira lá porque a enfermeira conhece tecnicamente o que é urgente que tem que se resolver na hora é o que pode ser agendado porque muitos pacientes vêm lá eles querem consultar já aconteceu isso das pessoas me ligarem que conhecem a gente oh Antônio eu estou aqui internado eu queria fazer um exame eu não posso mudar a conduta médica eu não vou fazer isso não é a minha função mudar a conduta médica o médico a responsabilidade é dele não é nossa lá não é minha então a gente mudou isso eu estou fazendo um comercial para colocar nas rádios para informar a população para dizer para as pessoas não preciso mais às quatro horas da manhã você pode vir às sete às oito às nove às dez e agora na farmácia central também chega o meio dia a farmácia chegou lá a secretária não vem ninguém não é questão vai continuar o horário se a pessoa vem vem se a pessoa não vem a funcionária vai estar lá à disposição com relação ao banheiro o banheiro realmente é uma questão nós não temos banheiro no administrativo para nós eu falo isso porque é uma questão desde o primeiro dia eu como mulher tenho uma preocupação muito séria com isso então o que aconteceu agora foi contratado novos arquitetos engenheiros enfim já estamos estudando porque eu quero construir uma coisa legal uma coisa ética e saudável aonde que tem os parâmetros necessários que a vigilância sanitária como antes me cobava na questão privada eu tenho que fazer isso na questão pública porque a vigilância sanitária é minha agora e eu tenho que dar exemplo então a gente está avaliando um projeto para a gente começar logo a construir um novo banheiro graças a Deus a gente vai resolver isso também obrigada pela pergunta e com relação ao falecimento se vocês me permitem eu quero fazer um relatório que naquele instante nós estamos nós temos um telefone de emergência 160 160 aí o Alaor me cobrou porque eu fiz um ofício e me cobrou secretária cadê o número que eu já mandei na Avivo o 160 estava no SAMU a Avivo levou lá em vez de trazer no PAN então a gente foi resolver isso e a Nageli e a Giciele ou a Fernanda enfim foram lá no PAN naquela hora o paciente estava entrando lá no PAN esse rapaz e em seguida ele sentou e caiu mas eu vou ler o que os médicos escreveram com relação a isso relato de atendimento o senhor Luiz Sérgio Fiatkowski deu entrada no PAN às 16h35 do dia 30 do sete às 16h45 o mesmo convulsionou na recepção foi prontamente atendido na sala de emergência pelo doutor Roberto Rivas e a doutora Patrícia Gomes que eram os dois médicos que estavam no momento o usuário foi medicado com diazepam e adrenalina sem melhora do quadro evoluindo para uma parada cardiorrespiratória onde foi iniciada a manobra de ressuscitação sem sucesso o mesmo foi encaminhado ao hospital São Lucas acompanhado pelo doutor Rivas e pela equipe de enfermagem conforme a descrição do atendimento médico o óbito era inevitável o paciente ingressou ao serviço com parada cardiorrespiratória procedemos as manobras de reanimação e em seguida o paciente encaminhado ao hospital São Lucas sem histórico e sem informações episódio súbito sugestivo de patologia cardíaca paciente após a internação evoluiu para óbito por morte natural segue em anexo a ficha de atendimento do usuário claro que eu não posso deixar aqui porém a gente trouxe porque eu imaginava que isso porque foi uma questão assim que ficou semana inteira na rádio ninguém vê todas as coisas boas que fazem lá lá no PAN é urgência e emergência gente vai acontecer algumas vezes das pessoas irem a óbito ter casos graves lá lá é o local enfim eu preciso me posicionar com relação a isso que está muito bem pontuado aqui para os nossos médicos Antonieta eu tenho uma outra informação sobre o Luiz Sérgio Fiatkowski eu estive na casa dele falando com a esposa com a filha a filha que levou até o PAN e a esposa que ficou acompanhando ele isso são informações da família sim e eu vou convidá-la para nós irem na casa deles porque a informação que eu tenho é o seguinte que entraram no PAN as 4 horas e 30 minutos 16h35 sim tá tudo bem tá quase ali então aí só que a informação que eu tenho que chegando ao PAN a pessoa estava com fortes dores no peito suando bastante quer dizer não estava bem eu já tive esse problema e é assim que funciona mesmo é e ao chegar ali fizeram uma ficha dele e tal ele foi sentar não tiraram a pressão dele e ele sentou e daqui a pouco caiu mas caiu não nesse horário ele caiu 5 quase 5 horas da tarde então quer dizer ficou lá 30 minutos 40 minutos sem atender e eu até concordo que demore tudo isso mas acho que numa situação dessa é tem que ter humanização a pessoa viu que a pessoa está mal leva para dentro tira a pressão e eu acho que tem que fazer primeiro essa parte recolher lá para dentro então eu acho que aqui foi negligenciado alguma situação e eu queria convidá-la para nós ir na casa eu estive lá hoje eles me chamaram lá na casa eu fui lá sou conhecido da família e há muito tempo que não estávamos aqui estavam em Portugal vieram para cá estão há 4 meses na cidade novamente então a minha preocupação é o seguinte estamos com problema de médico estamos com problema de médico mas que se deixasse um enfermeiro uma enfermeira junto ao plantão ali para fazer uma triagem o enfermeiro hoje tem um conhecimento grande ele pode ver se a pessoa está bem ou está mal se está precisando com emergência porque quando a pessoa chega lá embaixo com certeza não está bem mas até aquela situação que pode você deixar para daqui a pouco para uma hora duas horas talvez amanhã para ser atendido mas tem pessoas que chega lá numa situação difícil e foi o caso do Luiz que acabou falecendo então eu queria convidá-la para nós ir lá na casa conversar com a família e ver tudo isso porque a informação que eu tenho aqui e que houve negligência no caso inclusive senhor vereador é feita a triagem é feita a triagem pela enfermagem lá no PAN todas as vezes só que veja bem hoje quantas pessoas foram atendidas no PAN por favor e foi tirada a pressão dele quando chegou não foi tirada a pressão mas aí que eu me refiro aí que eu me refiro não foi tirada a pressão dele não foi tirada a pressão tanto é eu sei mas quando a pessoa está mal por isso é pronto atendimento leva ela para dentro tira a pressão e daí encaminha se tivesse feito isso seria diferente pode ter certeza é que as vezes as pessoas as pessoas não entendem senhor Enio eu sei quando morre alguém eu perdi meu irmão com acidente a gente sempre quer achar uma resposta mas nós somos humanos vamos morrer alguém imortal aqui isso é e é uma coisa assim ó ele é gravíssimo o que aconteceu com ele senhor Enio uma pessoa de 42 anos é aquilo que o Papa falou ninguém morre na véspera desculpa eu falar isso mas acho que o Papa deu uma lição para nós e eu defendo a equipe lá do Pan Sueli eu continuo defendendo porque as pessoas que são lá são as pessoas mais qualificadas que nós temos infelizmente tem que falar isso claro somos humanos passivos de erros é eu não quero discutir a questão da sua competência de forma nenhuma é isso só apenas eu quero dizer eu entendo podia ficar uma pessoa ali para fazer essa triagem porque tem acontecido mais casos eu mesmo tive com meu filho lá num domingo à tarde esperamos um monte não fomos atendidos eu levei para o São Lucas para a Policlínica e foi feita cirurgia nele uma cirurgia que eu estou esperando há quatro anos estar lá só para vocês terem uma ideia a Policlínica São Lucas não tem mais plantão de pediátrico para atender nem particular e convênio não tem as pessoas acabam indo tudo lá no Pan com o pouco que nós temos estamos socorrendo 80 mil habitantes para terem uma ideia Tonietto boa noite fora algumas da região que chega no final de semana bem lembrados médicos viajam tem só um não atende e vem para nós secretário Tonietto boa noite obrigado pela presença quero ainda torcer aqui o bom trabalho da Nadielle que tem desenvolvido lá na secretaria muito bom está estressado hoje com os problemas que nós tivemos lá muitas pessoas elogiando ela eu gostaria de saber eu gostaria de saber se não teria como abrir aquela porta porque o povo que está ali fora para ver idosos deficientes pessoas doentes que vão buscar uma ficha lá ver se consegue uma ficha para consulta eles ficam expostos ao sereno não teria como abrir ali porque eles ficassem abrigados por exemplo até 7 horas que é o horário por isso que as pessoas não precisam mais ir nesse horário eu vou falar uma coisa para vocês aquele senhor me pediu para abrir a porta também do Planalto vejam bem como que eu vou abrir isso vou abrir porta vou ter que ter segurança vou ter que ter mais profissionais para atender nesses horários é a mesma questão do que o senhor está colocando aqui tá senhor vereador assim ó roubam lá papel higiênico eu vou falar isso publicamente lâmpada papel toalha saboneteira a tampa do vaso roubam tudo lá na saúde vou abrir a porta o que que eu vou fazer me digam tenho que colocar vigilância lá não consigo colocar enfermeiro o suficiente vou colocar vigilância para cuidar das coisas públicas eu preciso falar isso para vocês obrigada pela pergunta tá vereador uma cara muito obrigada como que vocês querem que eu faça o que eu vou fazer todas as tentativas vou chorar aqui todas as tentativas que a gente tem feito de estar lá são pontuais gente sempre olhando a qualidade e a dignidade do usuário quem me conhece sabe que eu sempre preservo por isso então é difícil conscientizar as pessoas que não precisam mais de madrugada mas isso acontece diariamente se diz uma paciente eu tive que dar uma entrevista na selina óptica a pessoa teve um problema sério teve que ir para o banheiro não conseguiu ir e aí sobrou para a gente justificar na rádio eu fui lá ver o banheiro não tinha papel higiênico não tinha toalha papel toalha e eu levei a menina da limpeza junto secretária acabei de colocar a senhora que fica aqui na porta cuidando então essa é a questão e eu estou sendo muito sincera porque nesses sete meses eu vi coisas que eu não imaginava que eu ia ver enfim é importante essa pergunta me digam deem sugestões que a gente está aberto lá mas não é tão simples é só essa questão assim das sete às dez da manhã quem for lá vai ter consulta não precisa ir às cinco da manhã mesmo que ele vá às cinco da manhã às vezes vai faltar alguma consulta Biruba mesmo que ele vá às cinco a cultura é chegar antes para poder ter acesso às sete essa é a cultura nossa exatamente chegar às cinco da manhã para ser o primeiro das quinze fichas ou das vinte fichas então a população quer chegar às sete horas ou às dez da manhã e quer ter a ficha essa que é a situação por que da fila lá por que que eles vão cedo ele vai ser atendido qualquer hora que ele for lá porém mesmo que ele for às cinco da manhã tem dias que aquela consulta não vai estar disponível mas vai ser feito o agendamento com a fibra ótica e a internet funcionando esses usuários não vão mais vir no centro eles vão ficar nas suas unidades a enfermeira vai fazer vai entrar online como a gente faz com os outros municípios vai entrar online lá ah o Macari vai qual bairro que você mora Macari? no industrial vai ter uma unidade lá daqui a um tempo ano que vem vai ele vai precisar consultar com um cardiologista a enfermeira vai entrar lá e vai cadastrar ele e vai dizer para ele vai ficar monitorando é isso que a gente quer fazer ou claro que tem gente que não gosta da internet vai querer ir pessoalmente é lá que tem mais tempo está mais disponível ou por telefone enfim a gente já está já está tentando resolver dessa forma nós vamos procurar nós estamos avisando todas as unidades vamos comunicar na imprensa que o usuário que tem na sua mão um pedido médico para essas especialidades ele pode ir hoje amanhã lá que ele vai ficar colocado na fila o que ele vai fazer lá? ele vai ficar numa agenda essa agenda não precisa ser às quatro da manhã gente essa agenda pode ser ao meio dia às sete da tarde a agenda é a mesma Antonieta boa noite pois não sei que a tua secretaria e a gente sabe nessa casa e tem apoiado muito sempre que vem projeto procura votar de imediato é uma secretaria difícil mexe muito com o emocional além da questão da saúde mas a gente fica feliz em ver que o prefeito Zucchi junto com a tua equipe está aumentando a equipe da família eu como médico veterinário eu sei que a gente tem que trabalhar muito a prevenção eu gostaria de ver contigo com relação à saúde da mulher acho que pelo fato de eu ser mulher vereadora mulher as mulheres têm me procurado muito a gente tem algumas cirurgias lá inerentes à saúde da mulher como o esterecto e entre outras e você comentou aqui mas eu não entendi isso já é para o segundo semestre qual que é a expectativa de nós termos esse atendimento essas mulheres que estão aguardando e tem algumas que não puderam aguardar já acabaram fazendo a cirurgia particular como que qual que é a tua resposta é para o segundo semestre não ok obrigado Leonira então assim a saúde da mulher nós temos para vocês terem uma ideia mamografia livre é FAEC é livre se eu fizer 5 mil por mês ou 10 mil por mês o dinheiro vai estar exclusivo para uma campanha do governo federal como é colo de útero no Papa Nicolau só que precisa que as pessoas se conscientizem cada um tem que cuidar de si e a mamografia assim ó mulheres acima de 50 anos faça uma pesquisa vocês com as tias com quem vocês conhecem quem tem 70, 80 anos que é o maior indicador de câncer de mama casos graves que a pessoa vai a óbito que é difícil de tratar o tratamento é caro para o município e eu vou dar as palestras a pessoa nunca fez nunca fez mamografia ah, eu vou lá vou achar alguma coisa então nós precisamos mudar esse conceito achar alguma coisa precoce tem cura em todo sentido com relação as cirurgias da mulher o chamamento público das cirurgias das mulheres até laqueadura a gente está colocando lá laqueadura esterectomia que é a retirada de outro oforectomia que é de ovário enfim toda cirurgia nós vamos atender todas não vamos atender uma essa é a nossa ideia eu não posso dizer você pode você não pode eu tenho que atender na coletividade a gente vai fazer para todas as mulheres o chamamento público já está acreditando que em 15, 20 dias entenderam? nós temos que fazer a burocracia do sistema fazer o chamamento SUS e em seguida fazer a tabela então assim que tiver os hospitais o São Lucas é um hospital que já se prontificou que vai nos ajudar vai procurar agilizar enfim eu acho que até setembro outubro a gente resolve outubro rosa vai ser a cirurgia das mulheres esse ano com certeza Tonita primeiro eu já parabenizei você e toda a sua equipe a gente sabe do trabalho e o carinho e a dedicação que tem que ter dedicação exclusiva dedicação exclusiva fora do comum o Enio abordou um assunto aí que aconteceu com esse senhor eu não vou falar desse senhor aí porque já foi amplamente discutido mas é realmente uma situação que preocupa e ficou pairou no ar aí algumas dúvidas eu acho que imagina os médicos naquele dia a enfermagem a situação que está por isso que eu citei antes eu acompanhei a gente acompanha e sabe do trabalho feito mas infelizmente perdeu-se uma vida aí e jovem o jovem o jovem senhor ele de 42 anos que poderia ou não ter sido salvo mas não vamos se ater nesse detalhe uma questão que está me preocupando muito Antonieta eu recebo umas quatro cinco ligações todas as manhãs na rádio é a questão da pediatria nós não temos pediatras hoje disponíveis atendendo é alguns casos nós não temos no pronto atendimento pediatra atendendo se chegar a vir uma criança a óbito porque isso pode acontecer por falta de atendimento qual é o pensamento da secretaria para resolver esse problema eu vou só citar um fato que aconteceu comigo na última sexta-feira eu estava chegando na prefeitura municipal para uma reunião às 13h30 da última sexta e uma senhora me chamou desesperada ela é funcionária pública inclusive ela estava tentando financiar um valor na caixa econômica por poder pagar uma consulta isso foi um fato que aconteceu na última sexta-feira numa ligação eu consegui que o doutor Nelson Naca atendesse a criança para mim um amigo particular que eu tenho doutor Nelson todo mundo sabe e eu consegui encaminhar essa criança a minha preocupação é o seguinte se porventura daqui a pouco eu não sei se tem pediatra hoje no pronto atendimento tem pediatra hoje mas a situação é preocupante é gravíssima a falta de pediatra hoje um dia desse não tinha no São Lucas não tinha na policlínica e não tinha no pronto atendimento a gente conhece a realidade eu não estou dizendo que o problema é exclusivo da secretaria mas nós temos que antecipar uma solução então enquanto você secretária de saúde qual é o pensamento da resolução desse problema é assim eu acho que morrer todos nós vamos morrer um dia mas criança é uma questão incondicional tenho feito reuniões quase diariamente com os pediatras nós temos nove pediatras o que que eu pedi aí eu quero montar uma clínica da criança em Pato Branco que vou precisar da ajuda de vocês porque ainda quero montar essa clínica da criança o mais rapidamente possível eu tenho nove pediatras clínicos ambulatoriais se cada um ficar duas horas comigo lá quantas horas que eu vou ter de pediatra lá como existe uma cultura de questões legais do pediatra atendem em dois hospitais atendem em outro município a gente tem que conquistar esse profissional essa é o que eu estou fazendo eu tenho uma preocupação muito grande com relação a todas as faixas etárias mas criança é primordial portanto nós conseguimos pelo menos isso a gente conseguiu fazer nesse primeiro momento vai ter plantão todas as noites de pediatra a partir desse mês todas as noites o que que a gente coloca assim para a população vão nas unidades de saúde da família sejam atendidas lá hoje todo médico que está na saúde da família ele pode atender criança as pessoas não confiam nesse profissional não precisa vir até a unidade central para ser atendida a criança durante o dia e a noite vem o que é urgente nem tudo que vem é urgente emergência então eu conclamo que a população vá nas unidades onde tem saúde de família onde tem médico o dia todo lá para primeiramente ser atendido lá que vem para o pediatra o que a gente combinou com os médicos ou a enfermeira ou o médico na unidade está com problema de uma criança ela vai ligar para o nosso médico do plantão vai comunicar vai fazer essa avaliação e sempre que a urgência e a emergência vai imediato para os hospitais nós temos uma parceria graças a Deus com a Policlínica e com São Lucas fundamental para que a gente possa otimizar é isso que a gente tem feito e primordialmente a gente tem avaliado todas as situações de pedido da comunidade de Conselho Municipal de Saúde que nos orienta e propriamente aqui dessa Câmara tem uma preocupação muito grande secretário a gente agradece a presença vossa aqui eu também tinha feito um requerimento solicitando informações a respeito sobretudo das filas né confesso que ainda não consegui entender se de fato essas filas vão terminar ou não por conta de que pelo que eu saiba as pessoas vão de madrugada querendo garantir pegar uma ficha então pelo que a senhora está dizendo que eu estou entendendo agora se eu posso estar enganado é que não vai ter problema quem for lá vai ter ficha seja a hora que for é isso? a hora que for a gente atende pontualmente das sete e meia às dezenove horas ali no NIS para esclarecimento para fazer agendamento para dar orientação por exemplo chega você agora lá agora que horas são? agora já passou do horário né? chega você no horário das 18 horas lá tem uma técnica ou uma estagiária que vai te atender vai avaliar vai fazer o teu cadastro o teu agendamento e vai entregar uma ficha para você no dia seguinte a enfermeira ou alguém está lá eu vou falar assim no horário mais tardio ela vai avaliar e vai dar andamento ao processo ah é um exame de tomografia vai fazer o agendamento vai comunicar qual o dia qual o horário é dessa forma que é acontece que nesses dias no último dia de cada mês eu vou repetir os pacientes vêm nesse horário principalmente nesse dia que dá aquela fila para agendar consulta com ortopedia de alta complexidade neurocirurgia e oncologia hoje a lei 12.632 ela obriga obriga a todos os serviços privados particulares enfim a iniciar o tratamento do câncer diagnóstico tratamento no máximo e até 60 dias nós aqui temos nós criamos agora um comitê uma câmara técnica da oncologia para a gente resolver essas pendências que tem da oncologia que é uma questão que nos preocupa muito mas é isso essa é a realidade pessoas não precisam mais ir de madrugada só para encerrar a minha participação é eu tenho informação que o prontuário eletrônico do PAN não está funcionando ou não foi implantado melhor dizendo procede? como? o prontuário eletrônico do PAN não foi implantado ainda procede? enquanto funciona nos demais assim ó o prontuário eletrônico está implantado os médicos em treinamento porém nós precisamos que a internet esteja em treinamento eu não consigo montar prontuário eletrônico vereador Gilson se eu não tenho todas as unidades interligadas porque o prontuário eletrônico ele tem que ser único não tem que ser meramente um cadastro eles tem que estar interligado com toda a secretaria inclusive com os dois hospitais inclusive com o laboratório terceirizado da policlínica do São Rafael ou São Lucas enfim eles tem que por que? você chega lá qualquer médico vai atender isso teve isso entendeu? então o prontuário eletrônico tem que ser único e ainda não conseguimos implantar porque precisamos que o município tenha implantado a fibra ótica e nós somos a secretaria que mais estamos sofrendo por essa questão mas o sistema existe e está lá nas demais unidades funciona já está funcionando nas demais unidades todas as unidades tem lá o sistema implantado mas não está interligado então o prontuário eletrônico ainda não está funcionando por essa questão logística entendeu? existem os cadastros lá mas o prontuário eletrônico tem que ser inclusive o nosso município tem quantos cadastros implantados da Ana Gélia tu lembra da cabeça? é é que estão é iniciando todos os testes no caso que existem e e é o a que a parte que não temê não temê não temê não temê o celular Não atende. Entendeu. São 16 fichas. Com a implantação do sistema, isso também cai. A questão desse padrão. Tem 16 fichas para atender hoje. 32, no caso, são dois médicos. São dois médicos, isso, para cada equipe. Isso, com a implantação do sistema, vai mudar também? Vai agilizar, com certeza. Vai agilizar. Secretário, nós agradecemos, então, a participação. Já avançamos aí mais de 30 minutos do horário. E, certamente, o assunto é bastante importante, mas a gente dá sequência numa outra oportunidade. Agradecemos a sua vinda aqui para esclarecer e trazer essas importantes informações. E torcemos aí para que realmente consiga entrar nos eixos. Aquilo que ainda há deficiência. A gente sabe que não é só um problema nosso, mas é um problema nacional que está acontecendo. e, principalmente, essa falta de profissionais médicos. Eu que agradeço a oportunidade e vocês podem ter certeza. Faremos tudo o que for possível e imaginável para nós transformarmos a nossa saúde no município. Temos uma equipe comprometida, envolvida e as coisas são muito transparentes. Ficamos lá à disposição de todos. Agradeço quem nos fez visita, quem nos fez igualmente. Acho que todos aqui já foram até a Secretaria de Saúde. Mas estamos lá para fazer o melhor sempre, em qualquer momento, em qualquer horário. Obrigado, secretário, e obrigado a toda a sua equipe que acompanha. Senhores vereadores, passamos a nossa ordem do dia. Temos para hoje apenas dois projetos a serem votados. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei 83 de 2013. Leitura da súmula, senhor secretário. Os autores, vereador Guilherme Silvério, vereador Vimar Macari, institui o dia municipal da Marcha para Jesus. Nós temos a relatoria da Comissão de Justiça e Redação. O vereador Gilson Feitosa é o relator. Senhor presidente, o presente projeto de lei pretende justamente instituir o dia mundial da Marcha para Jesus. Na verdade já existe a lei federal, que é a lei 2025 de 2009, que trata sobre isso. E como também a lei estadual de outubro de 2011, que também estabelece um dia de Marcha para Jesus. Que é justamente um dia para fazer, ter essa expressão da fé em Jesus Cristo, pelos aqueles que se denominam evangélicos. Então, o parecer da comissão foi favorável, tendo em vista que é um projeto de lei que está dentro da legalidade. E como também é um projeto de lei que procura promover a paz, a fraternidade, critérios ou mesmos princípios interessantes para a convivência nossa de seres humanos. Seria isso, presidente. Da Comissão de Políticas Públicas, o relator foi o vereador Polazzo. Quer que faça a leitura do parecer? Solicita ao secretário que faça então a leitura do parecer. É o parecer da Comissão de Políticas Públicas, o relator, o vereador Gil Polazzo, o presidente, o vereador Enio Guaro, e o vereador Claudio Mirzão, que também é membro. Analisando o teor do mencionado projeto de lei, onde os proponentes, os vereadores Guilherme Silveira e o vereador Marcário, pretendem instituir o Dia Municipal da Marcha para Jesus, em Pato Branco, entendemos que a proposta vem no encontro das edições anuais que acontecem no mundo e em diversas cidades do Brasil, que tem prioridade maior a evangelização, a promoção dos valores da família, por meio do movimento pacífico, num ato profético, com união, alegria, amor e uma grande festa cristã. Amparada pela Lei Federal 12.025, de 3 de setembro de 2009, e a Lei Estadual 368, de 11 de outubro de 2011, apresenta vários motivos pelos quais a marcha para Jesus é importante e entre eles podemos destacar liberdade de expressão, testemunho de fé, declaração profética de Jesus Cristo reino na cidade em que se está marchando, liberdade religiosa, ato político, promoção da unidade do corpo de Cristo. Por fim, analisando a proposta do projeto, o relator da comissão e demais membros, com base no interesse e benefício público na legalidade e na justiça, exageramos parecer favorável à aprovação da matéria. Ouvido aos relatores, passamos então à discussão do projeto. Presidente, eu queria a palavra, o Jean separou uma, a Simone, melhor dizendo, separou duas ou três fotos. Com a palavra então, um dos proponentes, o vereador Guilherme Silveira. Eu quero agradecer de maneira especial ao vereador Gilson pelo parecer, obrigado pelo apoiamento, o vereador Guilherme Polazzo e as demais comissões. Dá para apagar a luz lá, Jean, assim, rapidamente? Nós separamos duas ou três fotos que nós fizemos, aconteceu em Pato Branco, agora, nesse terceiro sábado do mês de maio desse ano, a primeira marcha para Jesus aqui em Pato Branco. É uma lei que está instituída federal, volte um pouquinho lá para mim, é uma lei federal, uma lei estadual, conforme já os vereadores já anteciparam, e nós estamos propondo ela para que entre no calendário oficial do município. Essas duas primeiras fotos é do dia da marcha para Jesus aqui em Pato Branco, essa e a próxima, Jean, certo? E aí na rua Araribóia, aqui atrás da prefeitura. E as outras imagens, são imagens, essa eu não sei onde, acho que é Rio de Janeiro, São Paulo, a outra também Rio de Janeiro, essa em Curitiba. Então, ela já está bastante tradicional no mundo, e está bastante tradicional no Brasil. Reunindo, no caso dessas grandes metrópoles, milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, melhor dizendo. Pato Branco também teve um volume expressivo, boto as fotos lá, conforme os seus podem ver. Então, eu acho que nós estamos incrementando, baseado exatamente nisso que o vereador Polazzo escreveu aqui no seu relato, que é uma forma pacífica. O vereador Gilson também falou isso, da fé, do benefício em prol da fé. Não é um movimento político, não é um movimento em prol de um tema da saúde, que estávamos falando aqui agora, em prol do tema do partido, da eleição. Absolutamente nada. É um movimento apartidário, absolutamente apartidário, que é, no caso que em Pato Branco, será organizado pela Associação dos Pastores Evangelicos. E, obviamente, o vereador Gilson disse, e não disse errado, que é um movimento evangélico, mas é um movimento para todos. Obviamente, para qualquer um que crê em Cristo, que é o caso de todos nós que presentes nessa sessão. Então, quero apenas agradecer e saber que daqui em diante se tornou uma lei municipal. E obrigado pelo apoiamento de todos os vereadores. E assinamos junto, eu e o vereador Macari, a proposta. Continua em discussão o projeto. Senhor presidente. Vereador Enio Juar. Senhor presidente, colegas vereadores, apenas quero fazer um registro e cumprimentar os vereadores proponentes do projeto, Gilmar Macari, o Guilherme Silvério. Esse momento bonito que passa o nosso país, que o Papa vem ao Brasil, na jornada da juventude, e trazer esperança, trazer alegria às famílias, e que aqui também não fiquemos para trás, com esse lindo projeto, a marcha para Jesus. Podemos ver aí, essa expressão da família. Parabéns, Guilherme. É um momento bonito, a liberdade de expressão, testemunho da fé, e que nós também aqui, teremos muitas caminhadas, nessa marcha para Jesus, trazendo alegria à nossa juventude, e aquilo que é bom para a família. Então, mais uma vez, quero registrar aqui, um voto favorável, e que mais projetos dessa natureza, eu tenho certeza que não é só dos evangélicos, é de toda a comunidade, de todas as religiões, que podem participar, e dar seu testemunho, fazer a sua oração, em nome da nossa família, que é o que mais devemos preservar, na nossa vida. Parabéns e obrigado. Continua em discussão o projeto. Presidente? Vereador Rafael. Presidente, colegas vereadores, também vou me dar um pouco de contribuição, em relação a esse projeto. Nem todos aqui são cristãos, por exemplo, no meu caso, eu não sou cristão, não acredito, não tenho fé em Cristo, mas represento aqui um partido que sempre lutou pelo respeito à diversidade religiosa. Nós fomos o primeiro partido político brasileiro a apresentar um projeto de lei pela liberdade religiosa, principalmente no momento em que as religiões de matriz afro, candomblé, a umbanda, a quimbanda, eram tiras como criminosas, e por isso que é importante, eu quero até usar esse espaço para defender essa questão. Nós temos que realmente respeitar a religiosidade, acho que essa marcha para Jesus é um movimento muito grande internacionalmente, ela deve ser respeitada, acho que é importante que esteja hoje como evento oficial do município, e que todas as expressões religiosas sejam sempre respeitadas. Mas eu venho nesse sentido dizer, então, que sou totalmente favorável a isso, o respeito pelas mais diversas manifestações de fé e de crença que nós temos no nosso país, e também estarei votando favorável a esse projeto. Continua em discussão o projeto. Não havendo interessados, passamos à votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeira oportunidade o projeto de lei 83-2013, com a presença de todos os senhores vereadores. Redação final do projeto de resolução 6-2013, leitura da suma, senhor secretário. Então, redação final ao projeto de resolução 6-2013. Aprova a prestação de contos do município de Pato Branco relativo ao exercício financeiro 2009. Em discussão, a redação final. Presidente. Vereador Guilherme. Presidente, a nossa secretaria, que somos responsáveis, eu e o vereador Enio Ruaro, nós estamos apresentando essa redação final para o ajuste de técnica legislativa. Uma vez que o projeto de resolução já foi aprovado, obviamente, todos nós já discutiram, mas nós tínhamos um conteúdo dentro do projeto de resolução desnecessário na técnica legislativa. Então, a secretaria está apresentando a redação final na noite de hoje para ajustes. Continua em discussão. Não havendo interessados, em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada, então, a redação final do projeto de resolução 6-2013. É com os votos contrários, na ocasião da votação da prestação de contas dos vereadores justos feitosos e Rafael Cantu. Passamos, senhores vereadores, com o final da ordem do dia ao espaço das explicações pessoais. Cada vereador tem cinco minutos. Senhor presidente. Vereador Biruba. Senhor presidente, a gente quer reforçar os parabéns aos colegas Guilherme e Macari, pelo movimento, e a gente ressaltar o trabalho dos pastores na cidade de Pato Branco, do Visita Casa a Casa. Que o Papa Francisco ressaltou isso nos padres. Voltarem às ruas, a visitar as pessoas e as famílias. Que hoje os pastores fazem isso muito bem na nossa cidade. Mas eu conversei a semana passada com o empresário, seu presidente, e conversei a semana com o prefeito Agostinho Zucchi, poderemos ter nos próximos dias uma novidade. O empresário poderá doar um terreno para o município se o prefeito assumir a conduta de construir um centro de tratamento aos dependentes químicos da cidade de Pato Branco. Então, vai ser um presente para a cidade, com toda certeza. O prefeito sinalizou já positivo, que pode ser, mas devemos voltar a conversar. Nos próximos dias, a gente vai anunciar quem é o doador, enfim, de onde é este empresário também, que vai dar este presente para a cidade de Pato Branco. Então, a gente fica muito feliz em ressaltar. E eu quero aproveitar a permanência do João, do Jango. Quando eu fui presidente da União de Bairros, eu acho que não houve nenhuma outra campanha tão grande como aconteceu naquela época, nós lançamos uma campanha de Natal para montar quase 400 cestas de alimentos em famílias cadastradas pelos presidentes. E foi muito difícil a campanha. E uma das pessoas que chegou até nós foi o Jango, com a sua equipe. E nós montamos de quilo por quilo 376 cestas. Foi uma das maiores campanhas da cidade e o objetivo foi alcançado. E eu quero aproveitar para dizer obrigado, viu, Jango. Se não fosse a base, o esforço físico dos seus colaboradores, nós não tínhamos conseguido aquilo. Sei que houve envolvimento dos presidentes de bairro, houve envolvimento da sociedade, mas lá no final, quem estava lá montando, de manhã à noite, era a turma do Jango. Senhores que contribuíram tanto com a cidade estavam lá doando algo a mais, quase o suor. Mas valeu a pena. Então, eu queria agradecer, porque aquilo só foi possível porque a turma toda estava lá. Senão, nós não tínhamos conseguido chegar àquele número. E não houve outra campanha igual esta, com toda certeza. Então, obrigado, viu, Jango. Nós queremos aproveitar o momento para dizer obrigado. Oi? Olha aí, 1.100. Eu já tinha perdido o número. 1.100 cestas, é. Obrigado, Jango. E nós enchemos dois caminhões de cestas, é verdade. E passou, foi a 1.100 cestas. Olha o Jango me ajudando aí. Seria isso, Sr. Presidente. Continua o espaço das explicações pessoais. Sr. Presidente. Vereador Rafael. Sr. Presidente, colegas vereadores, gostaria de falar aqui também, para ser bastante breve, em relação a uma questão que o vereador Biruba traz, e a questão da PAE. De fato, o PNE, ele vem aí propondo a inclusão dos estudantes com necessidades educacionais especiais, e necessidades especiais, no ensino regular. E eu concordo plenamente que hoje, o nosso país, ele não tem estrutura para isso. Nós temos um projeto no governo do Estado mesmo, de inclusão, principalmente de deficiências intelectuais baixas e moderadas, e que é uma grande dificuldade para nós, professores do Estado, saber lidar, muitas vezes, pois não se tem. Existem leis que vão falar que a cada aluno incluso se reduz 10 alunos regulares, e isso não acontece na prática. Isso acontece realmente um grande problema. Agora, não se dá para falar que isso é uma culpa do governo federal. A questão do Plano Nacional de Educação, é um grande debate que ocorreu com toda a sociedade brasileira, nas esferas regionais, estaduais e nacional, e que foi uma construção coletiva de um documento que visava a modernização e a superação do atual Estado da educação brasileira. Aí, falar que é uma culpa do governo federal, nós temos que cuidar também quem é o culpado disso. Hoje está em tramitação no Poder Legislativo Federal. Nós temos que cobrar dos deputados federais as alterações no PNE, e não falar aqui que é o governo Dilma, por exemplo, que não está dando resposta às manifestações. Cada um dos senhores vereadores defendeu aí um candidato a deputado federal. Qual a opinião desses deputados federais hoje? Eles vão ajudar nessas lutas? Eles vão atender às reivindicações das APAES? Essa é a questão que deve ser feita. E não vir aqui falar que a presidenta Dilma não está dando atenção ao que está sendo falado nas ruas. A presidenta Dilma pode depois, sim, vetar alguma coisa no PNE. Agora, a discussão está se dando em outro âmbito. Nós temos que ir atrás. Mas os deputados federais que representam o partido de vocês, eles vão atender à solicitação das APAES? Essa é a questão que a gente tem que fazer. E também falar dessa questão. A presidenta Dilma conseguiu dar uma resposta muito boa a todas as manifestações das ruas, as jornadas de junho que aconteceram no nosso país. Um exemplo somente, as reivindicações na área da saúde. Está aí o programa Mais Médicos, que até Pato Branco será contemplado. Essa é uma resposta que a presidenta Dilma deu, sim, às reivindicações das ruas. Muitas outras são de competência, o quê? Da Câmara dos Deputados. Então, não dá para falar que a presidenta Dilma não fez nada em relação a isso. Ela está fazendo e fez muito. 75% dos royalties para a educação, isso foi fundamental. E 25% para a saúde. Então, a presidenta Dilma está, sim, dando respostas. Então, a gente tem que ter justiça em relação a isso. E agora, muita parte depende dos deputados federais e não do Poder Executivo. Então, faça-se justiça também. Muito obrigado. Continua o espaço das explicações pessoais. Senhor presidente, vereador Gilson. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o apoio de todos os colegas vereadores, que todos nós, no caso, aprovamos o requerimento, essa moção de aplauso, ao jovem Joel Miguel Neto, pelo que ele tem representado na questão do esporte. Você vê um jovem, tem 17 anos, ele faz parte da seleção brasileira adulta de taekwondo. Já desde 2008 até 2013, são 71 medalhas que ele ganhou nessa modalidade. Isto é um exemplo de um jovem, não nasceu em Pato Branco, ele nasceu em Mato Grosso, do Sul, mas há sete anos ele reside aqui. E aqui ele aprendeu a prática desse esporte e tem representado bem o nosso município na seleção brasileira. E o sonho dele, com certeza, agora, é participar também das Olimpíadas de 2016. Há poucos dias, no dia 15, 21 de julho, ele esteve em Puebla, no México, participando do campeonato mundial de taekwondo. Então, a gente gostaria que esse exemplo desse jovem pudesse motivar também tantos outros jovens à prática do esporte, isto é, ter mais saúde, e estar levando o nome do nosso município. Também gostaria de dizer, embora as perguntas que nós gostaríamos de estar fazendo para a Secretária de Saúde não foi possível devido ao tempo, a gente fica um tanto engessado, então até, de repente, seria motivo de nós estarmos revendo a maneira de nós estarmos convidando pessoas no dia, no horário da sessão, porque a gente não consegue avançar. São temas importantíssimos que todos nós temos os nossos questionamentos e justamente para a população também ficar sabendo daquilo que de fato acontece. Mas gostaríamos de reafirmar aqui algumas palavras do nobre vereador Rafael Cantu, que realmente a Presidenta Dilma, na nossa avaliação, ela tem respondido às vozes que saem da rua. Você vê o programa Mais Médico, que foi lançado pela Presidenta, para que realmente a população tenha a possibilidade de ter mais médico e possa, de fato, ser tratado naquilo que necessita com relação à saúde. O mesmo ainda para a Pato Branco que a gente conseguiu junto com a ministra Gleice Hoffmann e o deputado federal Zeca Dirceu, o curso de medicina aqui para Pato Branco, está respondendo, sim, àquilo que está sendo posto na pauta das manifestações nas ruas. E que nós gostaríamos também que o prefeito de Pato Branco pudesse atender às manifestações. Porque as manifestações, na verdade, não foram realizadas tendo exigência com o governo federal e nem o governo estadual e tampouco os prefeitos. Nasceu motivada pela redução das tarifas dos ônibus, transporte público, mas é contra a administração pública em geral, os políticos em geral. Então, cada prefeito, cada ente, aquele que está na administração pública, que tiver a sensibilidade de querer escutar o que está sendo dito nas ruas, o que as pessoas estão querendo e buscando, vai ter atitudes. E, no nosso entendimento, a presidenta Dilma está tendo atitudes, procurando responder aquilo que está sendo posto. E gostaríamos que o prefeito aqui também pudesse fazer e tomar o meu exemplo da presidenta Dilma. Que pudesse já agendar a reunião que nós estamos aguardando, que nós já fizemos requerimento para que fosse agendada essa reunião com os representantes das empresas aqui do transporte coletivo de Pato Branco, juntamente com os vereadores e demais pessoas interessadas, para tratarmos sobre a questão da redução da tarifa do transporte público da cidade de Pato Branco. Então, a gente gostaria, e vamos estar fazendo mais requerimento com relação à saúde, por conta de que não tivemos oportunidade, o tempo não nos permitiu aprofundar a questão das filas ou mesmo a questão dos problemas da saúde aqui de Pato Branco. Seria isso, senhor presidente. Presidente. O vereador Guilherme Silveira. Não, rapidamente, não vou usar meu tempo aqui, só fazer menção ao nosso poeta, poeta maravilha, poeta Enio Huar, que sempre traz a palavra de alento para nós, no dia dos pais, dia das mães. Sempre tem uma palavra diferente daquele nosso debate. Então, quero reconhecê-lo publicamente. Sempre é uma alegria, Enio, quando você vai ali. E o pessoal fica com essa expectativa, viu, Tuca? Ele vai para a tribuna, lá vem poesia, lá vem aquele alento, lá vem aquela outra esfera do debate. Então, agradecê-lo pelas palavras que nos entusiasmam a continuarmos na luta de paz, por exemplo. E, por fim, presidente, só fazer uma sugestão sobre o caso do debate da nossa secretária. Eu mesmo tinha uma relação de dez perguntas para fazer. De uma hora de debate, de 55 minutos de debate. Então, a gente, assim, cabula, não pode fazer a pergunta ali. Nós temos aquela proposta com a professora Eluí, do negócio dos TABs, estamos aguardando. Eu penso, assim, a nível de sugestão, porque está previsto do regimento, aliás, hoje não foi cumprido o regimento, mas essas reuniões de perguntas, de questionamentos, de secretário, nós poderíamos fazer em uma tarde, em uma reunião, em uma manhã. Não precisa tomar a manhã toda, mas gastar ali uma hora, uma hora e meia para tratar daquele assunto específico. Para a gente poder questionar melhor. E usar a tribuna, nesse caso convidado a secretária, por exemplo, para uma outra coisa quando se trata de investigação, de coisas mais... E aí a gente fica encabulado. Encabulado no sentido de não dá mais tempo, queria fazer várias perguntas. Então, se nós pudéssemos, nos próximos convites, encaminhar, assim, para uma reunião de trabalho, ao invés de uma reunião na tribuna. Só, nível de sugestão apenas. Obrigado. Continuo espaço para as explicações pessoais. Presidente. Vereador Macari. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimentar aqui o seu Tuca, o seu Jango, eu vi o seu Enio aí, o esposo da nossa vereadora Leonira, acho que a senhora tirou já, os assessores, enfim. Eu quero dizer, quero ser bem breve também, estive acompanhando uma pessoa no gabinete do prefeito essa semana, na questão lá do aeroporto. E nós conversamos longamente com o prefeito municipal e vemos que muito breve terá um desfecho dessa situação aí da questão do aeroporto. E nós já estamos conversando com o prefeito municipal para que nós possamos, nos próximos dias, marcar uma reunião com todas as pessoas que estão sendo prejudicadas aí com a questão aí das construções ao redor do nosso aeroporto municipal. Já conversamos com o prefeito, ele já aceitou e nós estaremos agendando para que a gente possa levar uma informação, só uma informação àquelas pessoas. Porque, às vezes, nós levamos uma informação, outra pessoa leva outra e se desencontra e nós não chegamos ao denominador comum de jeito nenhum. Mas, nesta reunião, certamente, estaremos acertando e o prefeito estará explicando e orientando as pessoas como será o processo aí da questão do aeroporto. Também participamos de uma reunião com o Jean lá no gabinete do prefeito e ele trouxe bastante reivindicações na questão do bairro São Francisco. E o prefeito Augustinho Zucco prontamente nos atendeu. Nós entregamos nas suas mãos uma lista de reivindicações, inclusive, um requerimento passado por esta casa, aprovado por esta casa com o nome de nós vereadores e sinalizado alguma coisa que pode ser feita agora imediatamente urgente como a sinalização. Nós já temos lá na programação de ser construído lá um colégio, uma creche, enfim, o bairro São Francisco ele será assim contemplado nessa administração do prefeito Augustinho Zucco com muitas obras e muitas conquistas daquela população do presidente do bairro, do vice-presidente e com a participação da legislativa municipal. Tudo passa por aqui. Nós, se formos pedir aos vereadores que todos tenham requerimento pedindo lá uma melhoria, fazendo algo lá, então vai acontecer sim. O importante é nós estarmos unidos com o executivo e com os moradores do bairro. E junto com eles nós, com certeza, teremos mais força, teremos mais autoridade, mais poder para reivindicar e fazer com que as coisas realmente venham a acontecer. Então, o nosso trabalho como vereador é esse, de estar batalhando, de estar lutando, buscando cada dia mais atender a população e ver o que está acontecendo em nossos bairros, como falou aqui Antonieta na saúde, o Guilherme falou muito bem. Nós teríamos vários questionamentos para fazer Antonieta que nós não conseguimos devido ao tempo. que essa questão da saúde é muito ampla. Nós vemos que avançou bastante, mas ainda temos que melhorar muito. E nós vemos que a equipe da saúde trabalha nesse sentido, está se esforçando nesse sentido para que possamos fazer com que a nossa saúde realmente seja uma das melhores do Paraná, por que não dizer do Brasil. Se nós conseguirmos aí agora a contratação dos médicos, enfim, as equipes, a família, certamente nós estaremos dando um grande avanço que poucos municípios conseguiram fazer isso. Então seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua o espaço das explicações pessoais. Senhor presidente. Vereadora Leonira. Gostaria só de comentar que ontem eu e o vereador Laurindo pela manhã estivemos no evento promovido pelo Sindicato Rural de Pato Branco junto com a FAEP, um evento importante visto que não só Pato Branco, mas os municípios aqui da região e contemplava os 42 municípios do Sudoeste tratando sobre a questão da comercialização da safra aí que está sendo plantada agora na sequência de 2013-2014 também a questão da logística do seguro rural então parabenizar a entidade do Sindicato Rural que fez esse evento junto com a Associação dos Sindicatos do Sudoeste do Paraná. Foi muito bom, tivemos aí uma pessoa que fica direto em Chicago trabalhando com a questão da comercialização. também quero fazer uma referência que estive também na praça hoje na parte da tarde e lá junto com os alunos com as educadoras com as pessoas que são trabalho nas APAES da região conversei com o pessoal da APAES do Pato Branco com a senhora Arnilda que é a presidente da APAES e com muitas mães uma preocupação muito grande e eu entendo aquilo que falou o vereador Biruba com relação a APAES também o vereador Rafael e acho que nós enquanto lideranças do município sim temos que entrar em contato urgente com as nossas lideranças estaduais e federais para que a gente consiga realmente rever essa questão porque a APAE ela já fez a inclusão a gente sabe da história da APAE sabe que alguns anos atrás essas crianças esses jovens enfim eles acabavam ficando em casa os pais muitas vezes não saiam tinham um preconceito muito grande uma dificuldade grande de convívio social então já houve essa inclusão na sociedade pelas APAES já houve a questão da cidadania então uma caminhada grande que a APAE tem e eu acho sim que muitos tem condição de estar em sala de aula mas para isso a gente precisa avançar muito que é na questão também de preparar as pessoas não só o professor mas sim as pessoas todas da escola para poder dar esse atendimento diferenciado a essas pessoas e também aproveitar como sou a única mulher aqui como vereadora cumprimentar os nossos pais os meus colegas vereadores que já tem filhos então desejar realmente um feliz dia dos pais com muito amor muito carinho o senhor João que aqui está as pessoas o senhor Polaz o cabelo mais branco que na época que educaram os seus filhos como o meu pai que não está mais entre nós mas que era muito mais de forma diferente não vou usar a palavra mais fácil porque tinha muita dificuldade também mas de forma muito diferente que hoje a gente educa os nossos filhos mas sempre com muita firmeza com muito carinho com muito amor a palavra pai já inspira paciência amor quem usa o i com inteligência também consegue com certeza encaminhar muito bem os seus filhos então mais uma vez parabéns a vocês e que Deus lhe proporcione a todos vocês muita saúde para que cumpram esse papel que é tão importante de ser pai continue espaço das explicações pessoais vereador Enio senhor presidente senhor presidente colegas vereadores quero agradecer o Guilherme pela diferença hoje pelo nosso pronunciamento sobre o dia dos pais mas eu não podia deixar de falar pelo dia de amanhã dia de amanhã esse dia está sendo esperado há mais de 20 anos essa ligação que se inicia amanhã lá no bairro Planalto e que vai até o bairro Sanjão esse asfalto de muita luta de muito trabalho eu sei que aqui na casa muitos vereadores do passado lutaram por essa reivindicação eu infelizmente não pude estar aqui antes mas agora com uma diferença muito grande nós que caminhamos por todos os bairros de Pato Branco e para mim hoje é um motivo de alegria de saber como dizia Leonira temos que fazer o contato com nossas lideranças nossos deputados e eu quero aqui de uma forma muito especial hoje saudar o deputado Fernando Jacobo que soube do seu compromisso que não fugiu da raia que veio a Pato Branco na busca do voto mas que soube da sua responsabilidade com Pato Branco trazendo muito recurso para Pato Branco mais de 70 milhões trouxe a nossa cidade e o asfalto que inicia amanhã essa obra magnífica e que vai dar oportunidade ao nosso povo do bairro Planalto do Alto da Glória do São João e dos aredores é uma luta do Fernando Jacobo essa obra que tem a contrapartida do município e eu quero aqui também parabenizar e agradecer o nome do prefeito Roberto Viganó que também teve a capacidade de colocar também essa rua que liga o bairro Planalto ao bairro São João e agradecer o prefeito Zuc pela diferença que fez pelo trabalho que vem fazendo anunciando diversas ruas em Pato Branco que na verdade Pato Branco quase que toda a nossa cidade está o asfalto vencido mas a administração vai fazer aquilo que pode pelo menos por enquanto Zuc que deu a diferença numa reunião estabelecida lá no bairro de se fazer que iniciasse lá pelo Alto da Glória pelo Planalto até o São João então muito obrigado ao prefeito e esperar que com certeza venha mais recursos do governo federal para que a nossa cidade tenha maior facilidade de fazer o asfalto aqui e o ano que vem tem eleição 2014 novamente os paraquedistas vão passar por aqui e espero que a nossa cidade veja quem trouxe recurso e que analise aqueles que tem boa vontade que tem bom caráter e que podem realmente trazer recurso a nossa cidade e eu em nome do PR eu quero dizer muito obrigado Jacobo continue dessa forma que nós continuaremos aqui também trabalhando para que a nossa cidade tenha o desenvolvimento e que possa realmente dar oportunidade às pessoas a ter um bom tráfego vai melhorar o transporte coletivo vai melhorar a educação e vai melhorar a qualidade de vida do nosso povo do bairro Sanjão do Alto da Glória do Planalto enfim da nossa comunidade muito obrigado senhor presidente continua o espaço das explicações pessoais não havendo mais interessado sob a bênção e a proteção de Deus na defesa da liberdade da igualdade da justiça declaro encerrada a presente sessão a todos uma boa noite é encerrada a sessão ordinária deliberativa que aprovou duas matérias agendada para a segunda-feira para você uma boa noite